vocês estiverem. A gente vai iniciar agora mais uma rodada do Artrop da Happy Hour e desde já eu já gostaria de agradecer a todos os nossos palestrantes dessa tarde aqui para nós no horário de Brasília e também a presença de todos vocês que estão nos acompanhando aí ao longo dessas semanas através do YouTube das nossas redes sociais. O meu nome é Flávio Buquerque, eu sou biólogo e atualmente faço doutorado no programa de pós-graduação em zoologia pela Universidade Federal do Pará e Museu Parainse Emílio Guilde. Também sou integrante do GEA e hoje eu vou ser o mediador dessa discussão acalorada aqui sobre um dos grupos mais incríveis que temos no mundo. Então, hoje falaremos especificamente sobre estudos em coleópteras, esse grupo mega diverso de insetos que vocês conhecem popularmente como os besouros. Então, gostaria de apresentar os quatro palestrantes dessa tarde. Hoje nós teremos aqui para as nossas discussões o mestre Marcos Bevilacqua, a doutora Jéssica Herzog Viana, o doutor Bruno Clarkson Matos e o doutor Ivan Carlos Fernandes Martins. Então, rapidamente vou recapitular como é que é feita as nossas rodadas do Artropo da Happy Hour. Serão quatro palestrantes, cada palestrante terá 25 minutos para apresentar o seu tema. Depois teremos cinco minutos para discussões e respondendo a todas as perguntas que vocês colocarem no chat. E eu já, de antemão, peço que todo mundo espere a gente dar o sinal pelo chat do YouTube quando vocês devem colocar as suas perguntas lá para ficar mais organizado e muito mais fácil da gente poder mostrar a pergunta para o palestrante. Ao final das palestras, nós abriremos novamente a sala para todos os palestrantes e aí a gente finaliza com uma grande discussão e aí é porventura que eventuais questões que ficaram sem respostas serão respondidas no final. Então, vamos lá. Eu vou agora apresentar o nosso primeiro palestrante da tarde. É o mestre Marcos Bevilacqua, com a sua apresentação intitulada O Incrível Mundo dos Besouros. O Marcos, ele é bacharel em ciências biológicas pela Universidade Federal do Piauí e mestre em ciências biológicas com ênfase em entomologia pelo IMPA e atualmente faz doutorado no programa de pós-graduação em entomologia também no IMPA, tendo como foco de estudo sistemática dos subgêneros de Passalus, Coleoptera Passalide. Ele também realizou trabalhos com diversidade de escarabeóide em agrosistemas de milho e uso de plantas barreiras para não transmissão de vírus por afídeos na Embrapa Meio Norte, estratificação vertical de escarabeíde na floresta amazônica brasileira e taxonomia de estudos faunísticos de Passalide em áreas de florestas tropicais no Acre e pelo IMPA. Atualmente, ele é membro da comissão organizadora do curso de entomologia da Amazônia e coorienta alunos de iniciação científica e também possui interesses em taxonomia, sistemática, biogeografia e ecologia de escarabeóide com ênfase em escarabeíde e Passalide. Marcos, vou deixar a palavra com você e fique à vontade. Obrigado a todos. Eu queria agradecer ao convite do pessoal do GER. Queria dizer que eu estou bem feliz pelo convite, para a gente poder conversar um pouco sobre esse grupo perfeito. Também agradeço por dividir esse espaço com os autores, a Jéssica, o Bruno, o Ivan. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse grupo, que é o grupo que a gente trabalha. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, eu espero que esteja tudo ok. Bom, então, eu vou falar um pouquinho sobre essa primeira, essa parte introdutória do grupo. Vou falar um pouquinho sobre as características, os hábitos dos besouros, a importância e algumas curiosidades que é sempre interessante a gente conhecer um pouco. Primeiro, antes de mais nada, a gente tem que saber, sempre se pergunta o que é um besouro. Então, de modo geral, a gente pode dizer que o besouro são insetos com os corpos bastante esclerotizados. E, como todos os insetos, o corpo dos besouros também está dividido em três grandes agrupamentos, que são chamados de tagmas. A gente tem aqui a cabeça, primeiro tagma, que é onde a gente encontra os órgãos sensoriais, alguns órgãos sensoriais, e os olhos, antenas e as peças bucais, que são utilizadas para alimentação. No tórax, a gente encontra aqui os apêndices locomotores, como os três pares de pernas e os dois pares de asas, que, no caso dos besouros, dos coleópteros, o primeiro par de asas é especial. Então, a gente vai já falar um pouquinho mais sobre ele. Esse termo, coleóptera, ele deriva do grego, onde coleus significa estojo e pteron significa asa, que ele faz menção justamente a esse primeiro par de asas aqui, que ele é esclerotizado, transformado em estojo, como se fosse um estojo, e ele protege o segundo par de asas. Esse termo, ele foi cunhado pela primeira vez pelo Aristóteles, ainda no século IV a.C. No entanto, ele só foi formalmente empregado em 1758, quando o Linneu, o pai dos taxônomos, o Linneuzinho, ele utilizou o termo coleóptera para designar e agrupar todos aqueles insetos que tinham essa modificação aqui, que é o corpo bem esclerotizado e as asas anteriores transformadas em hélito. Então, a gente pode dizer que, basicamente, a principal característica dos besouros é esse corpo fortemente esclerotizado e esse primeiro par de asas aqui transformado em escudo. Ao contrário do que muita gente pensa, os hélitros, eles são, sim, utilizados no voo. Muita gente pensa que o hélitro não tem nenhuma utilidade durante o voo. No entanto, os hélitros funcionam semelhante a um flag das asas de avião. Então, ele serve para manobras, realizar manobras no ar, também para pouso, e entre outras características que a gente pode também citar, como o uso do hélitro durante o voo. E aí, também, a gente fica se perguntando quem são os representantes dos coleóptera, quem são os representantes dos besouros. Aqui, eu coloquei algumas das principais famílias, as famílias mais conhecidas de besouro. No caso, a gente tem aqui, primeiro, os coccinellides, que são as joaninhas, os lampirides, que são conhecidos como os vagalumes, os purpuriondi, que são conhecidos como os gurgulhos, são os bicudos, os escarabede, que são os rola-bostas. Aqui, a gente tem os melolontides, que são os besouros rinocerontes, os cerambicides, que são os besouros serrapaus, os crisomélides, que são chamados também de besouros tartarugas, e os estafirinídeos, que são chamados como besouros pautor, ou besouro-pimenta, como muitos chamam. No entanto, é importante a gente sempre falar que esses são apenas nomes populares, nomes vulgares, e que a gente tem que, também, muitas vezes a gente acaba associando sempre a uma característica específica dos besouros, do nome dos besouros, ou dos próprios besouros, com a família inteira. Como, por exemplo, a gente pensa que todo lampiride tem biluminescência, no entanto, nem todo lampiride tem biluminescência. A gente também pensa que todo escarabede rola-bosta. Não, nem todo escarabede rola-bosta. Assim como nem todo melolonte tem esses chifres aqui enormes, e assim como nem todo crisomélide parece essa tartaruguinha aqui, com o pronoto recobrindo a cabeça. No entanto, essas aqui são as principais famílias, as famílias que a gente mais comumente vê, por aí a gente tem o maior contato com essas famílias. E quando a gente vai falar de besouro, a primeira coisa que vem na nossa cabeça sempre é a diversidade desse grupo, a gigantesca diversidade que esse grupo apresenta. Aqui eu trouxe duas imagens, dois gráficos que mostram justamente essa diversidade. A primeira, essa imagem aqui, ela representa todos os seres vivos que ocorrem no nosso planeta. A gente tem aqui plantas, algas, fungos, moluscos, vertebrados, e aqui em azul, representando eu acho que quase 70% dessa fatia, a gente encontra todos os artrópoles. E se a gente pegar toda essa fatia aqui de artrópoles e colocar num gráfico só, que é esse segundo gráfico aqui, a gente vai perceber que dentro dos artrópoles a gente vai ter aqui essa classe insecta, que vai ser esse delineado aqui dentro do traçado azul, e a gente vai perceber que quase a metade da quantidade de espécies de insetos são besouros, entendeu? E aqui a gente pode ver que realmente esses insetos, eles têm cores, formatos muito variados, que representam e estão intrinsecamente ligados à sua grande diversidade. Então, a ordem coleóptera, ela é a ordem mais rica de seres vivos, e ela corresponde a mais de 30% de todas as espécies de animais e 40% das espécies de insetos. Então, se a gente for parar para pensar, a gente percebe que 3 em cada 10 espécies de animais são insetos, e 4 em cada 10 espécies de insetos são besouros. Então, a gente observa essa grande diversidade. E essa diversidade está distribuída dessa forma aqui, em 180 famílias e aproximadamente 400 mil espécies. No entanto, existem estimativas, desde as mais conservadoras, que estimam desde 850 mil espécies a cerca de 4 milhões de espécies existentes no planeta. E essa questão da grande diversidade de espécies dentro dos besouros gerou até uma historinha interessante, que eu costumo gostar de mostrar, que é uma conversa do John Haldane, que foi um dos principais biólogos do século XX, que um grupo de religiosos uma vez indagou para ele. Que percepções seus estudos sobre a natureza lideram acerca dos propósitos de Deus? E aí o John simplesmente respondeu assim, um carinho excessivo por besouros. E ainda completou a frase dizendo o seguinte, que se alguém puder chegar à conclusão sobre a natureza do Criador com base no estudo de suas criações, poderíamos dizer que Deus gosta muito de estrelas e besouros. Ou seja, fazendo justamente uma alusão a essa grande diversidade dessas duas entidades cósmicas que são as estrelas e os besouros. São realmente duas entidades de grande número no universo. E toda essa diversidade pode ser encontrada em vários locais do planeta, exceto na Antártida. Então, os besouros ocorrem tanto em ambientes de florestas tropicais, como em desertos, em zonas áridas, também como topos de montanhas, no caso aqui as montanhas nebulosas. E é também comum em ambientes glaciais. E eles podem ser encontrados tanto no hábitat terrestre quanto no hábitat aquático. Dividindo de acordo com esses dois hábitats, a gente percebe que cerca de 96% de todas as espécies de besouros que ocorrem, que existem, são encontrados na superfície terrestre. Eles são terrestres. No entanto, 4%, que representa uma riqueza gigantesca, são de insetos aquáticos. Então, eles estão associados a vários tipos de ambientes aquáticos que o Bruno, o Dr. Bruno, vai falar um pouquinho daqui a pouco. No ambiente terrestre, a gente pode encontrar eles tanto de vida livre, eles ocorrem de forma livre na natureza, também são encontrados no subterrâneo, fazendo tocas no subterrâneo, são encontrados também na madeira, dentro da madeira, tanto de árvores vivas, quanto de árvores mortas, troncos caídos. Também podem ser encontrados sob rochas, e dentro de formigueiros e cupinzeiros, e alguns grupos, tem até certas modificações que se assemelham a formigas e cupins, e também são encontrados dentro de tocas de vertebrados. Falando um pouco sobre a reprodução e desenvolvimento desse grupo, todos os besouros são insetos holometábulos. E o que isso quer dizer? Eles apresentam 4 estágios de desenvolvimento. Então, eles apresentam o estágio adulto, os ovos, as larvas, de primeiro, segundo, terceiro insta, e a pulpa. E, no caso de algumas espécies, a pulpa faz uma estrutura chamada câmara pulpal, que é onde ela vai completar esse ciclo de desenvolvimento até chegar à eclosão do adulto, ocorrer a eclosão do adulto. Os coleóptras apresentam a produção com fecundação interna. E é interessante falar que, em alguns grupos, como aqui, no caso, os melolontides, eles apresentam dimorfismo sexual, que é justamente uma variação, uma diferença morfológica do macho para com a fêmea. No caso aqui, a gente encontra que o macho apresenta esses tifes aqui, tanto no pronoto quanto na fronte, e a fêmea não apresenta isso. Além do dimorfismo sexual, muitas espécies também apresentam um comportamento até interessante de corte e disputas territoriais ou disputas por parceiros, como também ocorrem muitos lucanídeos, dinastínios, melontides em geral, alguns carabídeos também, que são nada que nada mais são do que a disputa de machos pela parceira para a reprodução, também quanto o próprio território. Quanto aos hábitos, como é que a gente consegue encontrar os visoros da natureza, eles podem ser encontrados de três formas, basicamente. Primeiro, a forma de vida livre, que a gente encontra eles na vegetação de forma solitária. Também a gente pode encontrar eles de acordo com o hábito gregaro, que os espécimes, eles formam pequenas populações, pequenos agrupamentos de vários espécimes que são utilizados para fazer diversas funções ecológicas, por exemplo, como alimentação, reprodução, defesa, e por aí vai. No entanto, não existe realmente um grau de cooperação desses insetos. Eles apenas se agregam naquele determinado local para realizar alguma atividade ou para ter algum benefício individual. No entanto, existem grupos, no caso como esse aqui, que são os Passalige, que é o grupo no que eu trabalho, estou realizando a minha tese, e é o grupo que eu estou me dedicando mais profundamente nos meus estudos, que eles apresentam um comportamento muito interessante, chamado de comportamento subsocial, que é um tipo de comportamento onde os adultos, eles cuidam dos imaturos, tanto dos ovos, como a gente pode ver aqui, quanto das larvas e das pupas. Então, realmente, há uma divisão de trabalho. no caso, os adultos, determinados indivíduos daquelas colônias que são encontrados dentro dos troncos, parte dos indivíduos cuidam dos ovos, outros indivíduos, eles cuidam das larvas, e também há uma espécie de comunicação, eles conseguem se comunicar entre si. Tanto os adultos se comunicam com os outros adultos, quanto as larvas conseguem também se comunicar com os adultos. E é interessante também a gente falar que nessa família, os adultos, eles alimentam as larvas, eles literalmente dão comida na boca das larvas. Nesse caso, a larva, ela emite um som por estradulação que avisa quando ele está com fome e o adulto avisa vai ter papinha agora na boca, abre a boquinha, ele vai lá e faz um sonzinho que as larvas conseguem entender esse som e aí conseguem se alimentar, eles colocam a comida na boca das larvas. Outra coisa também interessante quando a gente vai falar sobre os besouros tem relacionado algumas curiosidades, principalmente como tamanho, por exemplo. Esse aqui é o Titanus Gigantius, que é o maior besouro do mundo e um dos maiores insetos também do mundo que em algumas espécies, espécimes, eles podem chegar até 21 centímetros de comprimento. E por outro lado, existe também aqui esse besourinho, é um pitilídeo do gênero sidocela, ele é o menor besouro do mundo. Ele mede cerca de 0,3 milímetros de comprimento. Então, para você ter uma ideia, esse besouro, ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que existem espécies de bactérias, bactérias, seres unicelulares, que são maiores do que ele. entendeu? Também a gente tem aqui outro besouro que é o besouro mais forte do mundo, que esse aqui é o Antofagos Taurus. O Antofagos, ele consegue carregar, puxar um peso até 150 vezes maior do que o peso do seu corpo. E por falar em peso, a gente tem também aqui o besouro mais pesado que existe, que são os besouros do gênero Goliathus, que são cetônides. o Goliathus, esse aqui, o adulto, só que o título não vai para o adulto, o título vai realmente para a larva, porque essa larva aqui de terceiro insta, quando ela está bem nutrida, está gordinha, ela consegue pesar até cerca de 150 gramas, que para um besouro é um valor absurdo. E já que a gente está falando de besouros recordistas, de recordes, a gente tem aqui também o nosso Zenbolt do mundo dos besouros, que é um besouro do gênero Cicindela. Algumas espécies desse gênero, Cicindela, como o Cicindela Hudson, eles conseguem alcançar a incrível marca de correr 8 km por hora. Gente, isso é algo exorbitante, eles conseguem percorrer cerca de 120 vezes o comprimento do próprio corpo. Se a gente for comparar, buscando aqui para a gente, o que isso representa, o homem, o homem mais rápido do mundo, que é o Zenbolt, ele só consegue percorrer 5 vezes o comprimento do corpo dele em um segundo. E já que a gente tem aqui o Zenbolt, um dos besouros, a gente também tem o Michael Phelps, que é o besouro que nada mais rápido no mundo, que são os gyrinídeos. Algumas espécies, elas conseguem alcançar cerca de 3 km por hora de nada. e isso equivale a cerca de 45 vezes o comprimento do seu corpo por segundo. A gente tem também aqui esse besourinho que é um elateride, do gênero piróforos, que ele é tido como o besouro mais brilhante, o besouro mais bioluminescente que existe, que, de acordo com o grau de bioluminescência, ele pode chegar até 45 mI. A gente também tem aqui o macrodonte, a cervicórnis, que é o besouro que apresenta as maiores mandíbulas do mundo dos besouros. Ele consegue fazer pareia com lucanídeos, aqueles lucanídeos enormes, com aqueles mandíbulas grandes, e ele consegue fazer uma pareia com certeza muito rente ao tamanho das mandíbulas dos lucandes. Alguns exemplares, já foi visto, que eles apresentam até cerca de 12 cm de mandíbula, então realmente é um tamanho de mandíbula muito grande. Quanto à alimentação desses incestos, os besouros podem apresentar basicamente cinco tipos de hábitos de alimentação, sendo que grande parte dos besouros são fitófagos, então eles se alimentam de plantas e de vários tipos de extratos, de herbáceos, vários tipos de partes da planta, como folhas, frutos, dos cimentos e a Jéssica vai falar um pouquinho sobre isso mais tarde. Também eles são predadores, então eles se alimentam de outros seres, tanto outros invertebrados e algumas espécies até como se alimentam até mesmo de invertebrados em si. Existe também o comportamento, o hábito de alimentar da coprofagia, que é se alimentar de fezes, então eles se alimentam de fezes. Assim como também existe o hábito necrófago, onde esses insetos se alimentam de carne em decomposição. E em outros grupos, no caso como os erotilídeos e os ciídeos, eles se alimentam de fungos. Então há basicamente esses quatro tipos de hábitos alimentares, cinco tipos de hábitos alimentares dentro do mundo dos besouros. Falando um pouco também sobre a importância dos besouros no nosso mundo, eu diria que a principal importância desse grupo é na verdade a importância ecológica, principalmente na ciclagem de nutrientes e na cadeia trópica, uma vez que boa parte desses besouros, grandes números de espécies, eles degradam tanto a madeira, a madeira estilada de decomposição, como aqui no caso esse carinha aqui, que é um besouro do gênero pássaros, que ele se alimenta da madeira degradada, da madeira morta. Então você imagina uma floresta onde árvores caem, se não houvessem besouros como os passálides, como os serambices, como os buprest, entre outros, para degradar essa madeira, essa madeira das árvores, a degradação delas iria ser muito mais demorada do que é. Então, não só os cupins, mas também os coleópteros atuam ativamente na degradação de madeira em decomposição. Assim como também os rolabostas e outros decompositores, eles atuam na degradação de fezes, então nas fezes de animais, das florestas, eles atuam degradando essa matéria. Assim como também existem espécies que servem, que funcionam como predadores de outras espécies, e também servem de alimento para outros seres vivos. Já com importância ecológica, a gente pode destacar que existem muitas espécies de besouros que são tidas como pragas. Então, a gente encontra aqui que alguns imaturos, eles se alimentam de raízes ou de partes vegetais como o caule das plantas. Os adultos, eles também se alimentam de partes aéreas das plantas, no caso de folhas dos caules e causam dano ao produtor. Existem também grupos, no caso dos curculionde e bruchini também, que é uma subfamília de crisoméride, que eles se alimentam de grãos armazenados e em alguns grupos, como a subfamília platipodine e scoletine, subfamílias de curculionde, que eles se alimentam de madeira e causam estrago muito grande nas madeiras, porque eles cavam, eles fazem essas galerias aqui e tornam a madeira tanto mais frágil quanto economicamente inviável para a venda. No entanto, existem também besouros que são de importância, no caso, benéfica, entre aspas, para a gente, porque eles atuam no controle biológico de diversas pragas, como, por exemplo, os coccinellidios, que são as joaninhas, elas se alimentam de pulgões, que são pragas, especialmente lavouras de feijão. os coccinellidios, os besouros-tigre, eles se alimentam de muitas espécies de lagartas, que se alimentam de plantas, que causam danos às lavouras. Tem esse carinha aqui, que é o Rollabostum, o digito Antofagos gazela, ou Antofagos gazela. Ele se alimenta da matéria fecal das vacas, que é justamente uma matéria fecal onde uma mosca chamada Amatobia hydans, ela deposita seus ovos, e o ciclo dela ocorre dentro das fezes. E o adulto dessa mosca, ela causa muitos danos aos animais. Então, gera perda de leite, baixa produção de leite, entre outros. Então, o digito Antofagos gazela, ele auxilia na degradação dessas fezes, impossibilitando o aparecimento dessas moscas. E em alguns outros grupos também, como os besouros aquáticos, principalmente da família Hidrofilid e de Ticid, eles são utilizados para combater pragas em lavouras que têm relação com água, como lavouras de arroz ou culturas hidropônicas, uma vez que eles se alimentam, que tanto os adultos quanto as larvas se alimentam de larvas, de caramujos, larvas de outros grupos, de insetos, que causam danos às plantas. A gente também tem diversos outros usos econômicos, como, por exemplo, o uso na entomologia forense, ou na taxidermia, uma vez que grupos como os demestídeos são utilizados para limpar carcaças. Diversos grupos, tanto de besouros aquáticos quanto de besouros terrestres, são utilizados como bioindicadores de qualidade ambiental. Também são utilizados como fonte proteica para alimentação de peixes, aves, auxílio na alimentação, no suprimento proteico de diversos animais que a gente utiliza como alimentação, nós humanos, e eles também servem para a gente comer, também são uma rica fonte de proteínas. Também auxiliam muito na compostagem do solo, na eração, tornando-se em um solo mais fértil. Também podem ser utilizados na bioprospecção de diversos tipos de substâncias, no caso, os lampídeos, também eles têm uma grande presença nessa questão da bioprospecção, principalmente por causa da luciferina, da luciferase, que são substâncias de interesse econômico para a gente. Também tem a importância médica desses insetos, uma vez que ocorre em algumas épocas do ano casos de pederismo, que são essas queimaduras ocasionadas por potó, que é esse carinha aqui, o estafilinídeo, e em alguns casos também, porém mais raro, desse outro carinha aqui, que é o besouro bombardeiro, que é um carabídeo, que também provoca lesões na pele. Também a gente encontra alguma importância na antiguidade, nas culturas mais antigas, uma vez que os besouros, esse carinha aqui, que é o escarabelsácea, ele foi utilizado durante muitos anos como uma divindade, ele era tinto como um deus dos egípcios antigos. Então, quando eles viam o besouro rolando naquela mochinha, aquele pedacinho de cocô lá na areia, eles associavam isso com coisas como transformação, ressurreição, entre outros tipos de crenças. Já agora, no mundo moderno, a gente consegue ver uma grande importância também cultural desses insetos na atualidade, uma vez que diversas culturas se alimentam desses besouros, tanto dos adultos também como das larvas. Também, mas agora na atualidade, os besouros também funcionam como objetos de inspiração artística, ilustrando capas de bandas, tatuagens, acessórios, como mochilas, brincos, e também servem como objetos de inspiração para filmes, desenhos, animes, no caso aqui, o Digimon, Pokémon, os metabots, e até esse carinha aqui que é um personagem da DC, que é o Besouro Azul. Então, a gente consegue observar o quanto os besouros estão presentes na nossa vida. Eu sei que foi muito rápido o que eu falei, o mundo dos besouros é muito amplo, a gente não consegue falar tudo em tão pouco tempo assim, mas eu espero que vocês tenham gostado e eu queria agradecer pela atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Foi uma excelente palestra, essa introdução aí, esse mundo fantástico e mega diverso que são os coleópteros. Tem para tudo que é gosto, cor, tamanho, forma de vida, e a gente vai ter essa tarde aí bem enriquecedora para todos nós. Eu confesso que eu fiquei com bastante inveja daquele besouro que corre oito quilômetros por hora porque ele já corre mais do que eu como humano, então, fiquei um pouco envergonhado aqui. Então, agora aqui a gente vai jogar as perguntas na tela para vocês e aí fiquem à vontade para responder se algum dos outros nossos palestrantes quiser complementar ou mesmo fazer uma pergunta, pode falar por aqui. Tudo bem? Então, a primeira pergunta é do Flávio, que por sinal sou eu. Então, eu queria te perguntar, teve uma espécie de besouro que foi muito relatado ultimamente que ela escapou do trato digestivo da rana, ela foi ingerida aparentemente e saiu pelo anos. Ela tem algum mecanismo específico de defesa? Posso responder essa? Sim, o Bruno é. Por favor, Bruno. Ela precisa ser respondida agora porque a resposta dessa pergunta é spoiler para a minha palestra. Opa! Então, bora deixar esse... O gancho. Vamos deixar esse gancho para a próxima. Continuem aqui e vocês vão saber a resposta dessa pergunta. Perfeito. Então, sem essa resposta por agora, mas daqui a pouco fiquem ligados. Pode passar para a próxima. Uma pergunta do Christian Camilo Mendonça Penagos. Parabéns pela palestra, muito interessante. Só por curiosidade, no meio de toda essa diversidade, existem coleópteros com veneno de conhecimento total? Então, existem sim coleópteros que são considerados como venenosos. Eles não produzem aquele veneno como, no caso, lacraias, cobras, mas, a partir do momento que eles conseguem dependendo de como você manuseia esses insetos, você pode sim causar pequenas lesões no seu corpo. Tem uma espécie de cerambicídio, eu não me recordo agora qual é realmente essa espécie, mas existe sim uma espécie de cerambicídio que é considerado como o besouro mais venenoso que existe. Mais tarde, talvez eu possa procurar aqui e no final eu posso mostrar aqui uma ilustraçãozinha dessa espécie para mostrar para vocês qual é essa espécie de cerambicídio que é tido como o besouro mais venenoso do mundo. Eu acho que, inclusive, ele é chamado de besouro cobra ou besouro alguma coisa. Sim. Esse veneno, ele inocula ou ele produz em qual órgão, região, você sabe? Então, eu não sei te responder essa pergunta, eu não tenho tanta conhecimento sobre isso, eu só sei da existência dessa espécie. Eu não sei se é pela boca, pela antena, eu teria que ver direitinho para saber como é que, se alguém, alguns dos nossos colegas aqui souberam, por favor, respondam a pergunta, porque eu teria que dar uma buscada aqui rápida nisso. Certo. Se não me falha a memória, eu já escutei que tem realmente um serambício de que tem esse veneno e que a gente tinha que tomar cuidado com as antenas, porque era lá onde seria. Não sei se é... Não sei se realmente se o órgão que tem essa questão desse veneno, ele é nas antenas, mas eu não sabia te responder com certeza. No entanto, existem visoros, como no caso os estafirinídeos, que eles realmente produzem lesões graves à pele. Inclusive, lá na minha cidade, na Teresina, há uns meses atrás, teve um surto de estafirinídeos que sempre, todo ano, ocasionam diversas lesões na pele das pessoas. Por quê? Existe uma substância chamada pederina que ela é presente dentro do corpo do inseto, que ela é presente na hemolimpa, e a partir do momento que a pessoa esmaga o inseto e a pederina entra em contato com a pele, ela causa essa lesão. Só que assim, o besouro, ele não inocula o veneno. Então, o veneno não, é essa substância. Ele não realmente não morde, não pica. E o manuseio também do inseto não causa lesão. O que causa lesão realmente é o fato da pessoa esmagar o inseto e a pederina que é presente na hemolinfa, ela acaba entrando em contato com a pele. Eu dei uma pesquisada aqui rapidinha no Ogle, no pai dos burros aqui, e vi que realmente é um serambicídio chamado besouro escorpião, que ele é o Unicerus albitarsis, né? Então, ele fala que realmente ele é o único besouro capaz de picar, né? Pelos ferrões que são presentes nas antenas dele. Perfeito. Muito obrigado. Uma pergunta da Carol Souza. Oi, Marcos. Obrigado pela excelente palestra. Tenho uma pergunta. Trabalhos apontam em menóptera como a possível ordem mais diversa ultrapassando, inclusive, coleóptera. E aí, já tem a continuidade dessa pergunta. A fauna de besouros é relativamente bem conhecida, de forma geral, mas vemos toneladas de novas espécies sendo descritas com certa frequência. Você acha que coleóptera, de fato, é o grupo mais diverso? Então, Carol, então, bom, na minha humilde opinião de coleópterólogo, eu acho que é assim. A gente consegue ter um pouco dessa questão assim de dizer, ah, tal grupo é mais diverso, tal grupo é menos diverso, pela quantidade de trabalhos que são feitos, né? Na descrição das espécies. Então, tem um trabalho muito interessante do Irving, 1982, se me falha a memória, que ele faz uma estimativa da riqueza real dos besouros a partir de Copa das Ávias, de trabalhos realizados em Copas das Ávias. E aí, ele estimou a ocorrência, a existência de cerca de 2 milhões de espécies de besouros. Então, se você pegar, parar para pensar e analisar toda a capacidade de adaptação dos besouros, toda a história evolutiva dos besouros, assim como suas características adaptativas, os taxonomísticos também, que trabalham, eu acredito, sim, que os besouros, eles sejam a ordem mais diversa que existe, o grupo mais diverso que existe. Embora, sim, eu sei que existem diversos, a cada ano, mais e mais iminófilos são descritos, principalmente os micro-iminófilos, no entanto, existem também micro-coleópteros que precisam muito de estudos, principalmente para aumentar o conhecimento dos micro-coleópteros. Acho que o Bruno até pode comentar um pouco sobre isso, porque eu acho que o grupo que ele trabalha já é quase um micro-coleóptero, acho que é o Ciclos, que é um grupo muito pequeno, então, realmente, quanto mais você tem um conhecimento dessa fauna, mais a gente pode apontar o que é realmente mais adverso, o que não é mais mega-adverso, mas, na minha opinião, eu acho que coleóptero não tem paria não, viu? Na verdade, os Ociclos, eles até são considerados médio, grandes, eles chegam a 4 milímetros, mas, por exemplo, no meu último pós-doutorado, o projeto era com Quetartrine, e Quetartrine tem os menores citrofilides, e eles têm meio milímetro, um milímetro, e muita coisa para poder descrever, né? Essas estimativas de diversidade dos grupos, dos grandes grupos, tem para todos os grupos, e é de acordo com com essa aumento, quer dizer, é de acordo com vários fatores, mas leve em consideração também esse aumento na descoberta de espécies, como o Marcos falou, em micro e menopteras e tal, agora, a gente ainda explora muito pouco dos besouros menores, a gente conhece muito melolonte, né? Besouro rinoceronte, a gente conhece muito os besouros mais coloridos, e agora, conforme você vai diminuindo no tamanho e explorando diferentes nichos, diferentes hábitats, a gente não para de descrever besouro todo dia, todo dia, todo dia, ainda numa proporção gigantesca, e que no caso aqui do Brasil, ela é limitada, aliás, no mundo inteiro, ela é limitada pela nossa capacidade de conseguir cobrir todo esse conhecimento, não é verdade, né? Mas enquanto tiver cavucando, a gente vai descrevendo espécies novas, né? Com certeza. Perfeito. Vamos para o, só mais um comentário, né, da Thalita Viana, palestra incrível, muito paraventos. A gente está cheio de outras perguntas aqui que a gente vai deixar para o final, e muito obrigado novamente, Marcos, até daqui a pouquinho, agora eu fico com a doutora Jéssica Herzog Viana, com a sua palestra intitulada Quem disse que besouro é feio? Cris ou Mery e sua biodiversidade, e sua diversidade, perdão. Bom, não fui eu que disse que besouro é feio, certamente. A Jéssica possui graduação em ciências biológicas pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, mestrada e doutorada em entomologia no Laboratório de Sistemática e Bioecologia de Coleóptera da Universidade Federal do Paraná, com ênfase em taxonomia e filogenia de insetos, Coleóptera crisoméride. Ela realizou também estágio de pós-doutorado no Laboratório de Ecologia de Insetos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi professora substituta itinerante do Departamento de Ciências Naturais no Centro de Ciências Sociais e Educação da Universidade do Estado do Pará e atualmente realiza esse estágio de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais na UEPA. Possui experiência em zoologia, desenvolvendo trabalhos em ecologia e taxonomia de insectos, com especial interesse em coleóptero e atualmente também desenvolve trabalhos na área de Ciências Ambientais com enfoque em saúde, meio ambiente e sustentabilidade. Bom, Jéssica, muito obrigado. Vou deixar a palavra agora para vocês. Ok, obrigada. Já estão vendo tudo certinho, já, né? Bom, gostaria de agradecer primeiramente ao grupo por me chamar para falar sobre esse grupo de insetos que é extremamente fascinante. Já me fascina, inclusive, antes da universidade. então, é um grupo que eu já conhecia e a minha caminhada dentro de insectos, principalmente com besouros, já era uma coisa que eu já tinha familiaridade, já desde o ensino fundamental, no ensino médio, já criava lipidóptra e coreóptra, né? Principalmente aí os grupos fitófagos e é por isso que eu me sinto tão à vontade aí para falar de crisomérides, né? E justamente, bom, uma coisa que sempre fica, fica o pasma quando as pessoas falam é justamente quando elas dizem nossa, mas besouros é tão feio, né? É uma coisa que como eu estou sempre trabalhando, sempre observei esses bichos na natureza, nas plantas e tudo mais, então sempre me causou uma estranheza muito grande nas pessoas que acham besouros feios, né? E por isso aí então eu venho trazer essa minha palestra falando desse grupo que é a Crisomérides e a sua grande diversidade. Bom, então uma coisa que eu sempre pergunto para essas pessoas, né? É justamente qual é a primeira imagem que você imagina quando você pensa em besouros? E geralmente as pessoas vão falar o seguinte, né? Que está associada e tem um livro, né? O Escravelho do Diabo, né? Em geral as pessoas também lembram aí do Antigo Egito, né? com o Escravelho como o Marcos falou, o besouro rola bosta, né? Que são os escraveídeos e em geral eles estão associados não àquela imagem positiva que tinha no Egito, né? Que o Marcos comentou, mas ficou só a imagem do besouro que rola aquela bola de bosta. Então essa associação, né? Com essas imagens dos besouros também é associada a um besouro, a um bicho que é marrom ou preto, né? Que é casca grossa, que é grande, forte, que remete aí a um certo nojo, que causa aí muito barulho e geralmente inoportuno, né? Porque geralmente esses besouros estão associados aí na hora que a gente vai estar à noite, né? E o besouro chega e vai próximo aí da nossa luz que a gente acende à noite. E eles causam um certo espanto para essas pessoas, né? Quando eu digo, por exemplo, que coxinélide é um besouro, né? Justamente porque coxinélide é um bichinho extremamente colorido e que para os leigos, né? Ele traz sorte. Bom, colorido eu sei que é bem colorido realmente a família coxinélide. Agora, se traz sorte, aí vai para cada uma das pessoas, né? Bom, então quem diz que besouro é feio, né? É que realmente não conhece a diversidade de cores e de formas que nós temos dentro da ordem coleóptra. A gente pode ver aí nessa prancha aí, né? diversas famílias aí e extremamente coloridas. E uma dessas famílias aí bem coloridas que nós temos aí é Crisomélide e a sua milhares de espécies, né? Um grupo extremamente diverso, tem um número enorme de espécies já descritas e um número ainda maior de espécies para serem descritas, né? Temos aí, por exemplo, então, esse besouro especificamente, né? O que é o Crisolina cerealis, que é um besouro da Inglaterra, né? Ele da Europa e que ele é chamado de besouro de folha arco-íris, né? Dá para ver aí exatamente o porquê que esse besouro ele tem esse nome comum de besouro arco-íris. Bom, mas aí onde está Crisomélide, né? Quem é Crisomélide dentro aí da ordem coleóptra? Crisomélide é uma família que está dentro da sérica cogiforme, né? Junta ali num grupo chamado fitófaga, né? Junto com duas grandes superfamílias aí Crisomélide e Gurgulianóide Esses dois essas duas superfamílias eles são grupos irmãos e também monofiléticos, né? Então, eles são grupos próximos, né? E que tem realmente uma única origem para cada uma dessas superfamílias E uma das características assim, é claro que tem várias características morfológicas, né? E em alguns grupos aí tem modificações dessas características mais uma das principais ali são os tarsos e pseudotetâmeros Que seria o quê, né? Bom, temos aí nas pernas dos besouros, né? Esses tarsos aí são a parte final aí da perna dele E quando você olha assim um pitófaga, né? Em geral você vê quatro tarsômeros Só que o quarto tarsômero ele realmente está escondido ali entre o terceiro e o quinto tarsômero, né? Então você tem que olhar o bicho com uma certa calma na lupa pra conseguir observar esse quarto tarsômero Pra bichos grandes isso é fácil Pra bichos pequenos isso é um pouquinho mais complicado tem que ter um pouquinho mais de leveza na hora de ver os bichos aí na lupa Bom O que que tem em fitófaga? A fitófaga ela é uma das maiores linhagens aí de coleótra, né? Só pra você ter noção as três principais famílias de fitófaga elas compreendem aproximadamente 30% das espécies de coleótra então é um grupo extremamente grande e com essas mais de 135 mil espécies já descritas ela é a segunda maior linhagem de herbívoros ela só perde em número de espécies para a ordem lepidóptera Então pra você ter em noção esse grupo de espécies de besouros que são besouros que se consomem plantas eles só perdem para uma ordem inteira de insetos e toda essa alta diversidade ela está associada geralmente está associada à radiação das angiospermas que são as plantas com flores Então a partir da radiação das angiospermas da diversificação das angiospermas esses besouros também se diversificaram Esse grupo dentro de fitófaga a gente tem a chisomelóide que é uma das superfamílias de fitófaga e a gente vê essa associação bem forte com as plantas hospedeiras e vê também uma certa evolução nessa associação com essas plantas Vê por exemplo cerambícide que está bem na base do clado que está associado a plantas a espécies com larvas que se alimentam de plantas que não estão vivas a angiospermas e também as de miniospermas e quando a gente vê a chisomelide a gente vê já essa família que ela tem uma maior diversidade do que cerambícide a gente vê ela associada basicamente com angiospermas e ali a gente vê em vermelho no clado mais associada com dicodiledônias do que monocotiledônias Dentro de chisomelóide então que é essa superfamília a gente tem como eu falei essas duas famílias com alta diversidade por exemplo cerambícide com mais de 30 mil espécies e chisomelide beirando os 40 mil espécies e é claro que eu vou focar agora a minha palestra mais especificamente dentro de chisomelide como vocês podem ver chisomelide que são essas setas em vermelho eles apresentam uma quantidade de cores extremamente vívidas são cores que podem ser estruturais da estrutura no tegumento do bicho como também podem ser pigmentares e quando tem essas cores pigmentares inclusive ao coletar esse inseto e a gente coloca ele na coleção ele vai perdendo a cor aos poucos então quando você olha um bicho vivo e um bicho no museu na coleção eles tem cores completamente diferentes mas é o mesmo bicho é a mesma espécie bom então como eu falei a chisomelide tem aí mais de por aí umas 40 mil espécies descritas no mundo para o Brasil no catálogo das espécies da fauna do Brasil a gente tem 6.055 espécies em 559 gêneros então isso aí é uma estimativa baixa porque a gente sabe que tem várias outras espécies para o Brasil e gostaria muito de falar para vocês todas as características gerais de chisomelide cada uma das suas subfamílias entretanto chisomelide por apresentar suas 40 mil espécies no mundo eles são razoavelmente difíceis de você estruturar características específicas e que você vai encontrar em todas as espécies desse grupo então o que a gente tem mais ou menos eu seleciono umas duas características além daquele tarso pseudotetâmero as antenas médias curtas e médias e não inseridas em tubérculos antenais isso aí vai diferenciar esse grupo por exemplo de chisambícide que é uma outra família de chisomelóide e que é muito diversa também além disso tem uma outra característica também que vai separar essa família de outras duas famílias que são um pouquinho menores chisomelóide que é a redução dos esporões tibiais que pelo menos uma das tíbeas não tem esporões em uma outra família ali eles tem esporões em todas as tíbeas e como a gente pode ver aí um brujini que temos aí os esporões na metatíbia que a tíbia posterior e que a gente consegue ver que esses esporões aí diferentes de dentes eles são móveis então diferenças são ali entre dentes e esporões para dentro desse grupo né bom chisomelide como eu já disse é um grupo que é fitófago né então ele consome aí plantas e esse grupo ele consome praticamente totalmente todas as partes das plantas desde da raiz até a semente então tanto aí nas fases adultas como uma fase larval nós encontramos aí chisomelide em todas as partes dessas plantas é claro que os adultos vão estar mais associados à parte aérea da planta né e boa parte aí das larvas elas são pilófagas né então elas estão associadas aí ao consumo de folhas então como a gente pode ver aí né besouros que estão aí os adultos né nesse slide estão aí consumindo as folhas que estão consumindo pólen estão consumindo aí as partes aí das flores e também danificando aí o caule e eles podem chegar inclusive a ter um boom né de população como a gente vê nessa imagem abaixo aí à esquerda já as larvas né a gente consegue ver que as larvas podem ter vida livre ou não né então ali na parte de cima do slide né com larvas aí que possuem inclusive defesas né tipo construindo casulo aí ou juntando aí fezes né e as últimas exúveis que são essas mudas né que as larvas possuem né que tem para fazer o crescimento elas se juntam ali para fazer a defesa da do indivíduo ou larvas que não possuem defesa nenhuma elas estão ali em cima da folha e consumindo tranquilamente essas de baixo aí são larvas que são minadoras né então elas permanecem dentro ali do tecido da folha então elas não perfuram a folha nem na parte de cima nem na parte de baixo até empupar aí depois disso sai o adulto embaixo ali à esquerda a gente tem aí inclusive um raio X né de larvas se desenvolvendo dentro das sementes né que são as larvas aí que são predadoras de semente boa parte delas elas atacam as sementes e danificam o embrião e aí à direita aí nós temos larvas que estão realmente subterrâneas né danificando aí tubérculos e danificando também raízes de vários grupos de planta bom a classificação de crisomélid ela sofreu grandes mudanças ao longo do tempo né isso principalmente por causa da sua alta diversidade né então ter uma visão ampla aí do grupo ela requer não apenas um trabalho de de morfologia né de taxonomia básica né de descrição mas também os trabalhos de estudos de filogenia estudos moleculares eles têm dado uma luz um pouquinho melhor né mais mais clara pra tanto pra classificação como também principalmente pra evolução do grupo né como por exemplo aí eu trouxe aí a classificação de cena e o cox né de 82 a gente tinha aí 19 subfamílias né algumas dessas subfamílias inclusive passaram pra serem famílias especificamente até a classificação mais atual que em geral são as pessoas que as pessoas utilizam essa classificação que é o do Bolchard de 2011 essa diversidade de crisomélide né ela é extremamente alta e para para o mundo inteiro né é até difícil de estimar por exemplo o número de espécies o número de gêneros pra cada uma das subfamílias né em geral a gente tem um trabalho bem bem árduo aí que são descrições de espécies em alguns grupos em algumas subfamílias principalmente mas para o Brasil né a gente tem aí o catálogo da fauna a gente tem uma estimativa para o Brasil sendo que aí a gente consegue observar que nós temos quatro nós temos nove subfamílias né de crisomélide né sendo que Galerocine é a mais diversa com 1911 espécies né e 199 gêneros Cassidine com 1457 espécies e 140 gêneros e é o Opine que é a terceira e maior subfamília no Brasil né com 947 espécies e 115 gêneros que é atualmente o grupo que eu tenho feito um pouco mais de estudos taxonômicos bom eu vou falar um pouquinho aí de cada uma das subfamílias eu não vou entrar na parte de morfologia porque é extremamente árduo diferenciar uma subfamília da outra como vocês vão poder ver ao longo dos slides as subfamílias elas têm exemplares indivíduos que são muito parecidos né que são de uma subfamília mas são parecidos com outra subfamília então tem alguns detalhes que tem que ser observados na lupa com mais calma Crisomelini né a gente vê aí tem 519 espécies né 34 gêneros para o Brasil a gente vê aí uma diversidade bem grande de espécies né de cores aí para para os adultos adultos e larvas eles consomem as folhas né principalmente em plantas herbáceas e arbustivas então a gente vê que esse grupo aí tem essa carinha assim né em geral tem esse corpo semisférico né inclusive as larvas né como a gente pode ver ali na parte de cima do slide à direita as larvas são bem muitas das larvas né elas são bem rechonchudinhas assim bem gordinhas e algumas espécies a gente encontra aí é cuidado parental como a gente pode ver na parte de baixo do slide à direita galerocine possui 1911 espécies né para o Brasil e 199 gêneros é o a subfamília né que eu falei tem a maior diversidade aí é a gente vê que tem alguns exemplares aí que eles são muito parecidos assim pelo menos lembram né crisomerine os adultos né consome aí folhas flores e frutos e as larvas estão mais associadas aí a raízes e folhas né algumas são minadoras outras são livres e algumas por ser por consumirem raízes elas são subterrâneas né estão ali na na parte de baixo do solo e dentro aí de galerocine né ela está abrangindo aí duas antigas é na verdade está abrange né galerocine né que são esses galerocine mais clássicos aí da subfamília e os antigos alticine que antigamente eles eram uma subfamília e que agora estão dentro aí de galerocine como a gente vê em alticine aí né eles são bem coloridos também e uma característica bem legal desse grupo é que eles possuem esse último fêmur né o fêmur posterior aí bem alargado e eles utilizam muito bem esse fêmur eles são ótimos saltadores e quando se está para coletar alticine você tem que inclusive tomar bastante cuidado e ser rápido na rede entomológica para conseguir pegar esses exemplares aí crioceríne né um grupo razoavelmente pequeno aqui para o Brasil né são 136 espécies e 3 gêneros a larva e o adulto aí eles consomem folhas algumas são minadoras outros vivem dentro do caule né e eles têm a predominância aí de consumir monocotiledôneas né então é um grupo aí que está mais associado aí a esse grupo de plantas como a gente vê também no trabalho de monocetobar né de 2014 que é a dissertação dela a gente tem uma diversidade também bastante grande aí desse grupo e uma das características que na verdade boa parte né desse grupo possui né se vocês forem ver aí entre a cabeça e o hélitro né tem um pronoto esse pronoto ele é ele tem uma cintura nesse pronoto na maioria dos criosserinos a gente encontra essa esse estreitamento do pronoto mas como a gente pode ver nem todos eles aí possuem essa característica bom Cassidine eu acho que é um dos grupos que mais visível né para as pessoas leigas assim em geral quem conhece algum besouro colorido vai conhecer Cassidine a gente tem aí né 1.477 espécies para o Brasil sendo 140 gêneros né é os Cassidines realmente né que são os antigos Cassidines né que já estavam nesse grupo eles possuem essas larvas livres larvas e adultos são filófagos né principalmente aí para com ovulácea então é um grupo mais restrito ainda aí dentro com relação a associação com as suas plantas hospedeiras e é um grupo que em geral a gente tem aí algumas espécies com cuidado parental então os adultos aí eu comentei né mais em Crisomelini mas os adultos aí eles cuidam aí das suas larvas até um certo estágio então a gente pode ver né é um grupo aí os antigos Cassidines eles são um grupo que é são maravilhosos realmente parecem pinturas que foram feitas bem com cuidado inclusive alguns hélitros ali né a gente pode ver que os hélitros possuem formatos diferentes mas geralmente esses Cassidines eles possuem esses hélitros esplanados né e alguns inclusive esses hélitros esplanados eles são transparentes dentro aí de Cassidines atualmente nós temos um grupo que antigamente era uma subfamília né que era Spine que aí dentro de Cassidines ele ficou cheio de de tribos as larvas elas são minadoras né algumas são livres mas a maioria são minadoras e principalmente de gramíneas e palmácias né então a gente vê também que é um grupo que tem uma morfologia externa também que é bem diferentona assim né que a gente for ver de Cassidines que é o último grupo que a gente viu e esses que são os antigos Spine eles têm uma certa diferença uma grande diferença morfológica mas estão aí dentro da mesma subfamília a gente tem possui aí algumas espécies com várias projeções aí nos hélitros e no cronúton bom Sagrini Sagrini é uma subfamília que para o Brasil ele é extremamente pouco diversa temos uma única espécie aí que é Megamerus alvarengai né que foi foi citada aí por Moreau no trabalho dele para aqui para o norte do país mas para a América do Sul a gente tem outro gênero que é Atalases e que tem duas espécies acredita-se que a gente encontre Sagrini para o Brasil né ali principalmente ali na região da com a divisa para a Argentina que é onde tem esses Atalases mas ainda não tem realmente registro para o Brasil as espécies que tem aqui para a América do Sul né elas são marrons antes a pretas né não são muito coloridas mas a gente vê esses outros Sagrini aí né com cores metálicas extremamente são exemplares extremamente grandes inclusive né para a Crisomelis em comparação mas eles são exemplares que estão ali mais para Índia Ásia para a Ásia mais especificamente e as larvas elas são brocas ou galhadoras né principalmente aí de leguminosas Bruquine que é o grupo que eu trabalho já trabalhei desde a minha iniciação científica passei graduação mestrado doutorado trabalhando com essa família temos aí 279 espécies em 25 gêneros para o Brasil os adultos eles estão associados aí às flores em geral aí ao néctar aí ao pólen o consumo desses dois tipos de partes da planta né e as larvas elas são predadoras de sementes né principalmente de leguminosas né grande diversidade de Bruquine ela está nas espécies que estão associadas às leguminosas e é um grupo que tem uma associação realmente bem estreita com as suas plantas hospedeiras então quando a gente vê alguns gêneros de plantas né hospedeiras a gente sabe basicamente e quais são mais ou menos os gêneros de Bruquine nós vamos encontrar naquelas plantas então a gente vê que por mais que boa parte dos besouros né desse grupo sejam aí alaranjados até pretos a gente tem aí eles são extremamente pubescentes né tem uma pubescência bem densa na maioria das suas espécies e essa pubescência é que dá realmente aí o colorido desse grupo mas especialmente dentro quando a gente observa na lupa né porque esses besouros geralmente são bem pequenos e por serem predadores de sementes né ele é um grupo que até antigamente né ele era considerado uma família né e que na verdade depois dos estudos de filogenia estudos moleculares ele acabou dentro aí de crisoméride mesmo sendo tão diferenciado esse hábito alimentar das suas larvas como eu falei né então o ciclo de vida de bruchini né eles são predadores de sementes né isso é uma fase larval e isso faz com que algumas espécies possam ser pragas de grãos armazenados né como por exemplo a cantocellides obtectos eles chamam aí os carinhosamente os leigos chamam de os caruchos de feijão né quando você compra o feijão no supermercado você chega em casa e tem aqueles buraquinhos é um bruchini que tá aí no seu feijão e o que acontece é que esse esses bichos eles são considerados realmente pragas mesmo desse de feijão por exemplo porque a fêmea ela não precisa de nenhum aporte nutricional pra conseguir colocar os ovos férteis né então ela pode colocar vários ovos férteis aí continuar o ciclo de vida né sem ter se alimentado nunca na sua vida então isso faz com que tenha vários ciclos aí de vida dentro do mesmo pacote de feijão por exemplo eubalpine que é a subfamília que atualmente eu tenho desenvolvido alguns eu tenho estudado um pouquinho mais né que tem aí pro Brasil 947 espécies e 115 gêneros né então é um grupo extremamente diverso aqui pro Brasil as larvas elas são subterrâneas né então elas consomem aí raízes e é um grupo que tem uma diversidade enorme tanto aí de cores como também de estrutural né e inclusive tendo exemplares assim aqui no Brasil né por exemplo esse que tá aí à direita a parte de cima do slide que é uma espécie aí da da mata atlântica e que o ápice do hélito dele ele tem essa característica de ser amassado não é um defeito do exemplar nem nada todas as espécies são desse jeito então é extremamente engraçado porque na hora que eu fui ver esse exemplar eu achei que tinha sido realmente um defeito na hora dele ter saído ali da sua da culpa né mas ele é bem desse jeito mesmo Lamprosomatine é um grupo também que tem sua maioria cores metálicas a gente tem uma diversidade que é uma diversidade pequena né em comparação com outras subfamílias tem 62 espécies e 5 gêneros adultos possuem aí as folhas e as larvas constroem casulos de proteção como a gente vê na parte de cima aí do slide à direita que são chamadas escatotecas né então as larvas estão dentro aí dessas dessas esses casulos de proteção que são feitos aí com as fezes do que ela vai se alimentando e uma curiosidade né uma característica na verdade desse grupo né dessa subfamília é que eles são extremamente compactos quando eles retraem os seus apêndices ali né nas suas pernas então eles possuem sucos né que abrange ali as suas pernas anteriores posteriores é anteriores médias e posteriores além também de uma cavidade que também abriga ali a sua antena então em geral a gente vê aí né esses besouros na natureza a gente vê pontinhos eles são pontinhos brilhantes na folha mas quando você vai ver realmente são besourinhos aí que possuem essa essa característica bem legal criptocefaline também é um besouro que parece ser bem bem parrudinho assim bem bem forte também tem uma diversidade um pouquinho maior aí de 723 espécies em 37 gêneros os adultos são associados ali a folhas novas e brotos né e as larvas também constroem escatotecas né como a gente pode ver ali na parte de cima no lado direito do slide e a gente vê também que tem uma morfologia bem diferente assim né dentro do do grupo né besouros assim que são tem uma uma morfologia muito comum de besouros né mas especificamente esses besouros aí que tem um lilás e um azul metálicos né e que eles são extremamente rugosos e parecem assim pequenas pedrinhas pequeno papel de papel alumínio amassado né que a gente chamava carinhosamente lá no laboratório de ecologia e eles realmente são eles parecem que você pegou amassou um papel assim metalizado e colocou lá na nos alfinetes são extremamente são pequenos né mas eles são extremamente lindos bom e com relação à filogenia de crisomérides né a filogenia de crisomérides ainda não tem ainda um consenso né o que a gente tem aí que eu vou mostrar pra vocês né esse trabalho aí que acabou de sair do forno né de 2020 e que traz é não traz exatamente uma luz sobre crisomérides mas traz corroborações que já vêm sendo observadas em outros trabalhos então como por exemplo os três clados maiores de crisomérides em geral eles são recuperados né na maioria das dos das os trabalhos né das os trabalhos que foram feitos dentro desse trabalho aí esse clado eles são recuperados né tanto o clado dos hemopíneos né que possuem essas cinco subfamílias o clado dos sagrini né que também recupera aí recupera na verdade quatro subfamílias né esse metine aí fica como uma linhagem separada e o outro clado dos crisomérides em que nesse caso aí no trabalho né desse autor desses autores ele traz alticine aí como uma subfamília né indicando que como com a resolução né de alguns gêneros que são gêneros problemáticos aí dentro de alticine e de galerocine né alticine seria aí inclusive uma subfamília separada de crisomerino esses clados aí como eu falei né eles já estavam estabelecidos já por Gomes e Zurita né e colaboradores em 2007 né então desde esse trabalho esses clados geralmente são recuperados nos trabalhos de crisomérides mas a gente tem algumas dificuldades por exemplo né as relações entre essas grandes linhagens esses grandes clados ainda não são tão bem fortes né esse trabalho ele é basicamente de molecular né então ele ainda não tem uma uma certeza uma uma certeza muito grande com essa com essas relações dessas grandes linhagens isso principalmente porque a gente tem problemas com esse posicionamento dessas pequenas linhagens divergentes aí a gente tem cinetine por exemplo que é uma subfamília pequena né e que em geral ela vai tá aí mudando de topologia aí dependendo da análise que vai ser que é feita na com a subfamília de crisomérides bom como eu falei né crisomérides sendo aí um grupo fitófago né eles tem aí a sua importância ecológica aí né por eles serem herbívoros então estão na base da cadeia alimentar ali servindo de alimento para vários outros insetos e outros inclusive vertebrados eles possuem inclusive por serem muito diversos né então eles têm uma importância bem grande aí para essa base na cadeia alimentar e é claro que algumas espécies ali vão ter importância econômica né é claro que a gente vê por exemplo comparação com a diversidade de número de espécies que nós temos aqui são pouquíssimas espécies que são realmente que têm importância econômica né algumas pragas de grãos armazenados ali como eu falei brujini né que ataca aí o feijão algumas pragas importantes de algumas plantações como por exemplo o besouro da batata né que ataca plantações de batata e de abróticas algumas espécies de abrótica que atacam aí milho tanto aí a parte as raízes né suas larvas atacam as raízes quanto os adultos atacam também a parte aérea da planta mas não é só a importância econômica de forma negativa que os amérides possuem né nós temos aí algumas espécies aí que trabalham no controle de plantas daninhas né por exemplo aí pentobrucos germaine né que ataca aí uma planta que ela se alastra aí tem uma facilidade de reminação né e ela se alastra pelos campos né e elas são tóxicas para o gado né então em geral esse controle ele é bem-vindo para essas plantas bom eu espero que vocês tenham curtido né escutar um pouquinho aí sobre fisomélides sobre esse grupo é um grupo que sempre me fascinou então foi justamente por isso que eu continuei sempre sempre tenho essa linha contínua aí para trabalhar com esse grupo desde desde a minha graduação e quem quiser tiver interesse aí na bibliografia e nos créditos aí das imagens eu vou disponibilizar no endereço que está aí abaixo né depois vocês copiam aí não sei como é que vai fazer mas eu ainda estou incluindo ali principalmente a parte dos créditos das imagens mas a bibliografia já está toda dentro dessa desse documento obrigada muito obrigado Jéssica por mostrar muito conteúdo aqui para a gente umas fotos incríveis desses bichos que são tão coloridos eu particularmente gosto muito de coletar cacidinha esses bichos são muito muito incríveis e bom eu só queria pedir antes de mais nada para o pessoal não se esquecer de se inscrever no nosso Instagram no canal do YouTube também e no Facebook a gente está bem blogueiro aqui então todas as plataformas praticamente a gente já está abrangendo tranquilo e o arroba geoficial vocês podem pesquisar geoficial em todas essas plataformas vocês vão certamente nos encontrar lembrando também que o contato dos palestrantes ficarão disponíveis aqui na descrição do vídeo aqui no nosso canal e vocês podem voltar para esse vídeo quantas vezes vocês quiserem então agora a gente abre para alguns comentários e perguntas que a gente recebeu espero tentar responder bom um comentário da Cláudia Xavier quando eu era criança achava que os escaravelhos realmente entravam na pele das pessoas por causa dos filmes muitas vezes esses bichos são representados de uma maneira bem negativa desde já eu já falo que realmente aquele filme da múmia que tinha aqueles escaravelhos aquilo é assustador eu quase desisti da entomologia por causa disso é realmente então é uma coisa que como a minha eu sempre tive contato com esses besouros mas de uma forma sempre positiva então quando eu vi esses filmes eu vi algum comentário assim para mim era muito tipo ah não isso é mentira tipo ah ok tem algumas coisas que são não são tão bonitinhas e fofinhas dentro de coleópteras sim mas eles têm uma importância ecológica muito grande então não é para ser fofinho e bonitinho é para ser é para estar ali ocupando o seu nicho mas temos aí grupos que são extremamente fofos não eu acho que falar um pouco sobre isso é eu acho que quando eu era criança a primeira vez que eu tive um contato com algum besouro assim representado na TV que fosse bonitinho foi no Digimon com o Tetomon eu até então eu nunca tinha visto nenhum outro grupo de besouro assim representado de uma forma tão legal então a gente consegue observar o quanto os besouros eles são meio que demonizados né de certa forma porque tem tanto bicho legal tanto bicho bonito mas sempre o besouro é aquele bicho feio né o pobre do rola bosta principalmente né que é é muito ligado coitado e tal então é é interessante a gente sempre comentar um pouco sobre sobre essa questão assim de como os besouros podem ser mais bem representados na mídia não para vocês terem noção eu tenho no meu no celular sempre uma imagem de um trabalho que é meu de Cassidine que são pranchas né de São Cassidines na Mata Atlântica e que são bichos extremamente lindos ali então dá vontade de fazer joias com os bichos porque sempre quando alguém me conhece eu falo ah eu trabalho com besouro aí a pessoa já faz aquela cara feia já do tipo nossa você trabalha com bicho tão nojento eu não gente aí eu vou e mostro não olha só são esses bichos aqui entendeu então aí a pessoa já fica assim nossa mas existe besouro desse jeito ou quando eu falo que joaninha é besouro né o pessoal fica espantado tipo gente por que só porque joaninha traz sorte né tipo é a gente trabalha com grupos que são muito discriminados assim quando eu falo que eu trabalho com percebejo o pessoal já sente o cheiro de longe mas aqui eu falo que eu trabalho com percebejo meio milímetro eles falam mas não tem tão bicho só é uma puguinha esse tipo de comentário mas enfim ainda bem que a gente apaixonado pelo que faz né então vamos para a próxima pergunta um comentário na verdade da Cláudia não pera lá volte lá no comentário da Cláudia rapidamente segundo o catálogo mundial de aranhas temos cerca de 48 mil espécies descritas até agora enquanto só a família crisoméride tem quase isso é uma diversidade exorbitante né e a gente tem algumas subfamílias que são extremamente pouco trabalhadas a gente tem aí Cafidine que é um grupo que é bem trabalhado né Bruquine também Galerocine também e Auticine né agora Eumolpine por exemplo eu estou custando para trabalhar com Eumolpine porque é um grupo grande aí e fora esses outros grupos assim eles são pontualmente trabalhados principalmente aqui para a América do Sul então a gente tem muitas espécies ainda para serem descritas ali Perfeito vamos para a próxima pergunta conheço esse daí Flávio Buquerque alguma técnica especial de preservação das cores desses visoros sabe que isso daí é um grande sei lá paradigma para a gente né tentar preservar o bicho ao máximo com que ele fique bem posicionado com aquela coloração exuberante é muito difícil vocês têm alguma técnica diferenciada e secreta as cores as cores estruturais elas ficam não tem problema com isso é tranquilo agora as cores que são pigmentares elas têm uma certa vai se degradando entendeu com o tempo então o que eu tenho feito por exemplo de um trabalho com Cassidine Cassidine várias espécies possuem essa cor de pigmentação o que eu fiz foi tirar a foto do bicho vivo e depois tirar a foto dele na coleção depois de um certo tempo ou um outro exemplar que já estava há mais tempo coletado já estava mais tempo preservado e aí publicando os dois juntos só de olhar por exemplo um bicho que já está na coleção há um bom tempo já perdeu essa pigmentação tu consegue olhar para ele e mais ou menos ter uma noção de como ele era na natureza ou não ele pôde a ponto não fica ficam as marcas assim então tipo os locais em que tem uma máculas onde tem as máculas mais claras em geral eles ficam também mais claros agora as cores vibrantes tipo o dourado vibrante de alguns Cassidines ficam amarelo pálido quando você olha o bicho na coleção e você não tem noção dele no campo parece ser espécies diferentes para quem não tem vivência no grupo você se você não tem experiência no grupo você vai achar que são coisas diferentes muita polimorfismo dentro do grupo tanto aí dentro de uma mesma espécie é altcine e galerocine são grupos que uma única espécie podem ter uma ágea fêmea cores completamente diferentes próxima pergunta do Christian parabéns pela palestra Jéssica foi incrível é um dos meus grupos favoritos o Christian para quem não sabe já trabalhou com praticamente tudo da biologia devido ao fato que eles são principalmente fitófagos eles têm sido usados como controle biológico em plantas invasoras não todos os grupos o que eu tenho o que eu já vi de trabalho publicado de Crisomelide como controle biológico de plantas daninhas plantas invasoras é Bruquine que ele é um predador de sementes então ele já danifica a produção dos futuros mudas então antes da planta conseguir dispersar as suas sementes a gente tem o ataque dos Bruquines e danifica os futuros os embriões dessa planta mas assim outras plantas especificamente eu não outros grupos de Crisomelide especificamente para controle biológico de plantas daninhas eu não lembro até porque fora a Bruquine que tem essa associação com as plantas hospedeiras bem restrita assim né como eu comentei na minha apresentação os outros grupos eles geralmente são um pouquinho mais maleáveis com relação às plantas perfeito muito obrigado Jéssica agora uma pergunta da Adriana Andrade Mota na verdade é um combo aqui qual autor você usa para eu mopini como você faz para traduzir pequinê não sei se eu falei certo e o que você sugere para quem gostaria de identificar a espécie de eu mopini ai ai é eu mopini o autor de eu mopini ele tem ali uma discussão bem detalhada no trabalho do Bolchard de 2011 ele fala ali de todos os nomes de Crisomelio de famílias e de subfamílias de coleóptora desculpa de famílias e subfamílias de coleóptora então eu aconselho você a olhar essa discussão antes de eu falar tipo ah é esse ou não eu prefiro que a pessoa busque a bibliografia e entenda qual o porquê de escolher um autor ou outro sempre tem confusões taxonômicas nesse problema de nomenclatura como eu faço para traduzir Beckner bom já traduzo alguns trabalhos já em francês em alemão já desde a minha do meu mestrado do meu doutorado então Brukine que é o meu grupo que eu me especializei na pós já tinham trabalhos nessas línguas e a parte de latim é clássica tem que saber para quem trabalha com taxonomia tem que ter uma noção de latim eu não falo latim mas depois que você tem aquela experiência de ficar lendo e relendo várias descrições antigas você já começa a ter uma noção do que está escrito ali é claro que uma palavra ou outra você precisa de um dicionário e tudo mais mas em geral é desse jeito é realmente experiência e quem eu sugiro para identificar a espécie de hemopini eu gostaria muito de me sugerir como uma pessoa que identifica hemopini entretanto eu confesso que eu ainda não tenho uma experiência muito vasta de hemopini sul-americanos então eu tenho um pouquinho de experiência dos hemopinis aqui da Amazonas mas quem realmente trabalha com a hemopini e que tem me ajudado bastante nessa subfamília é o Will Flowers que é um pesquisador americano inclusive ele é um amor de pessoa ele sempre quando eu peço sobre bibliografia ele me manda ele sempre me socorre quando eu preciso de alguma coisa na subfamília é isso perfeito então tem mais algumas perguntas que a gente vai deixar para o final realmente quando eu li a pergunta da Adriana eu entendi Beyoncé mas enfim é só são os BQD na verdade mas são bem pesquisadores que ficaram aqui no Museu Guild inclusive bastante então muito obrigado Jéssica daqui a pouquinho a gente se encontra agora eu vou ficar com o terceiro palestrante da tarde o doutor Bruno Clarkson Matos bom e a palestra do Bruno é intitulada Besouros Aquáticos lá e de volta outra vez o Bruno ele é bacharel em ciências biológicas pela UFRJ licenciado em biologia pela Ucam mestre e doutor em ciências biológicas pelo Museu Nacional na UFRJ pesquisador em pós-doutorado no programa de pós-graduação em biodiversidade e biologia evolutiva do Instituto de Biologia da UFRJ e no PPG em entomologia do Departamento de Zoologia da UFRJ realizou estágio de curta duração na Universidade de Kansas nos Estados Unidos e no Museu Nacional de História Natural em Praga na República Tcheca estágio de sanduíche durante o desenvolvimento do doutorado na Universidade de Kansas atualmente ele é professor substituto do Departamento de Zoologia do Instituto de Biosciências da UFRJ e colaborador no Laboratório de Biodiversidade Entomológica da Fiocruz no Laboratório de Entomologia da UFRJ e no Laboratório de Sistemática e Bioecologia de Coleotran da UFRJ tem experiência na área de Zoologia e Entomologia com ênfase em Biologia e Sistemática de Coleotra atualizando atuando principalmente nos seguintes temas biodiversidade e distribuição biogeografia biologia evolutiva filogenia hidreine hidrenide hidrofiloida e taxonomia Bruno fique à vontade a palavra é sua Obrigado gente eu vou compartilhar então a tela aqui bem boa tarde a todos eu sou o Bruno vocês já foi introduzido aí né e bem antes de começar eu queria agradecer muito o convite do GAA eu acho que é um projeto super bacana super interessante e ele vem sendo bastante importante né nesses momentos num momento tão delicado que a gente está está vivendo aproximar as pessoas que os estudantes de Biologia né os entusiastas no estudo de Biologia de Entomologia e de mais grupos vem sendo muito importante muito obrigado pelo convite eu estou honrado em participar e enfim e parabéns pelo projeto muito legal a minha palestra ela se intitula Besouros Aquáticos lá e de volta outra vez e eu espero que até o fim da palestra vocês entendam o porquê dessa desse título né bem como as outras palestras já mostraram né o Marcos e a Jéssica é besouro concentra quando se trata de besouro é tudo superlativo é uma diversidade de morfológica gigantesca de hábitos gigantescos de formas gigantescas e um número de espécies gigantescas né quase 4 mil espécies descritas é muita coisa quando a gente pensa em besouros que são considerados aquáticos e aqui uma pequena definição a gente considera insetos aquáticos aqueles insetos que passam pelo menos uma fase da sua vida ligado ao ambiente aquático né então quando a gente pensa em besouros aquáticos a gente está falando de uma um universo de 13 mil espécies descritas o que é só 4% dessa diversidade total de besouros e realmente pensando em besouros isso parece muito pouco mas quando a gente coloca em outra perspectiva quando a gente compara com os insetos aquáticos coleóptero com 13 mil espécies descritas ele perde em diversidade só para a diptera sendo que todos os grupos perdem diversidade para a diptera na água e para a tricóptera que é a ordem exclusivamente a maior ordem exclusivamente apática de insetos né e veja bem que a diferença nem é tão grande assim agora só a coleóptera tem aproximadamente o mesmo número de espécies que é a soma de odonata as libélulas plecóptera e efemeróptera que são três dos principais grupos de insetos exclusivamente aquáticos né e como isso se deu besouros aquáticos não formam um grupo natural não é um grupo monofilético né na verdade eles formam uma guilda que ocupam diversos hábitos ecológicos ligados a ambientes aquáticos nessa filogenia do range colaboradores ele colocou diversas setas aqui que mostram eventos de transição de hábitos alimentares e em azul de eventos de transição entre o hábito terrestre entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático né e a gente vê que ao longo da história evolutiva dos besouros essa invasão se deu pelo menos dez vezes e não só em grupos já ali carimbados como besouros aquáticos como os hidrodérfaga ou os hidrofilóida mas a gente tem espécies de besouros aquáticos de lampíride né de vagalume que a larva são associadas ao ambiente apático e corculionides e até mesmo alguns crisomélides que tem alguma fase da vida ligada ao ambiente aquático nessa filogenia um pouco mais recente né do Bilton e colaboradores dá pra ver que além dessas invasões das linhagens completamente independentes umas das outras isso ocorreu de maneira completamente em tempos completamente diferentes né a gente tem aqui dentro dois mixófagos que é uma subordem de coleota que é exclusivamente aquático todas as espécies de mixófagos são aquáticos em que essa linhagem teria divergido né em aproximadamente 272 milhões de anos atrás no Permiano né comparando aqui com os hidrofiloides que teria então divergido essa linhagem a 190 milhões de anos atrás mais ou menos no Jurássico né são quer dizer foram eventos completamente diferentes foram pressões foram foram requisitos foram pressões evolutivas diferentes que levaram essas linhagens a passar do ambiente terrestre para o ambiente aquático e quem são os besouros aquáticos bem eu falei dos mixófagos é são grupos muito pequenininhos e tem poucas espécies descritas é a infraordem a subordem com que é exclusivamente aquática mas nós também temos dentro da subordem adéfaga com 5.700 737 espécies aquáticas sendo que a maior parte delas representadas pela família de tícide são os adéfagos que são associados ao ambiente apático a gente chama de hidroadéfaga apesar de não necessariamente isso refletir como um grupo morofilético não é a forma um grupo natural e dentro da subordem dos polífaga nós temos 7.191 espécies descritas e a maior parte delas é da superfamília hidrofiloida mais precisamente da família hidrofilide mas nós também temos como grupos importantes os elmides que são biroida e hidraenide quer dizer das quatro subordens de coleóptera apenas a postemata não tem nenhum representante aquático e onde a gente encontra os besouros aquáticos na água em ambientes lênticos como em brejos pântanos açudes lagoas poças que podem ser permanentes ou temporárias em poças em pedras perto de rios e esse ambiente é interessante se vocês verem aqui esse pontinho preto é um hidrofilide é um ketatril o grupo que eu citei anteriormente são bem pequenininhos é um anáce e nesse tipo de ambiente eles são tão pequenos e você tem que levar em consideração as propriedades da água em que eles forrageiam eles caminham pelo fundo da água eles caminham pelas paredes da poça de pedra e eles são capazes de caminhar pela linha d'água embaixo da água usando de substrato então é um ambiente extremamente tridimensional em que eles podem explorar além disso também ambientes lóticos como rios riachos represas e cachoeiras e em ambientes semi-aquáticos como a vegetação que chega ali perto da água a vegetação ripária borda de rio aquela praia na areia molhada borda da água e hidropéticos o que são ambientes hidropéticos quando você vai na cachoeira essa região de rocha em que a água não passa mas está sempre borrifando a água então ela está sempre molhada isso forma uma camada de água constante que vai uma lâmina d'água constante que vai descendo por essas por essas rochas esse é um ambiente hidropétrico e ali a gente encontra diversos tipos de besouro diferentes hidrofilide quando é mais horizontal torrinho de colide e é interessante que eles ficam completamente eles ficam na vertical na pedra mas completamente envoltos pela água então eles estão num ambiente completamente apático apesar de ser fora do contexto do rio e também em ambientes fitotematas como embromélias helicônias a gente encontra adultos larvas pulpas todos associados a esse tipo de ambiente bem como é que os besouros aquáticos respiram embaixo da água besouros aquáticos respiram ar atmosférico assim como eu você ou qualquer outro tipo de besouro então o que eles fazem eles mantêm um estoque de ar no dorso embaixo dos hélicos e esse estoque de ar ele fica em contato com os espirápulos assim ele consegue respirar o ar atmosférico embaixo da água é como se fosse um cilindro mesmo de mergulhador grupos como de tíce de hidrofínide essa bolha que eles mantêm com eles não são exatamente 100% eficientes elas vão perdendo a sua eficiência com o tempo então de tempos em tempos eles têm que ir até a superfície para poder renovar o ar como que eles fazem isso os de tíce eles simplesmente soltam do substrato e assim a bolha levam eles para cima para perto da linha da água então com a parte posterior do corpo eles têm contato com o ar eles bombeiam o abdômen e renovam o ar já os hidrofílides eles fazem isso de uma maneira um pouco mais elegante eles levam eles vão até perto da superfície da água eles elevam a sua cabeça hidrofílides tem cerdas hidrofóbicas no ventre do corpo que faz com que ele retenha uma bolha e essa bolha é conectada com a bolha embaixo dos hébitros então quando ele chega ali perto da superfície da água ele levanta a cabeça a antena dos hidrofílides também é repleta dessas cerdas hidrofóbicas então ela também consegue reter uma bolha eles chegam lá eles esticam a antena para fora da água eles puxam o ar e fecham a antena aqui perto do lado da cabeça fazendo um contato direto da bolha no ventre com o ar atmosférico eles bombeiam o abdômen e assim eles trocam o ar e voltam a viver a sua vida felizes a gente vê algumas estratégias para poder eles conseguirem se manter por mais tempo embaixo da água com essa bolha essa maneira com que vocês veem os ditícios disparados com a parte posterior um pouco para cima fazendo a bolha quase sair é uma maneira de estender a superfície de contato dessa bolha com o ambiente apático e assim aumenta a eficiência de trocas gasosas e eles ficam um pouco mais de tempo na água assim como muitos hidrofilides costumam ficar com o ventre para cima com o doce para baixo na vegetação fazendo com que a bolha também se estenda e aumentando a superfície de contato da bolha com a água outros grupos como em elmide por exemplo vocês veem aqui que está bem prateadinho essas cerdas hidrofóbicas nos elmides elas são tão coesas tão juntinhas além disso eles têm várias ranhuras e várias coisas que acabam formando uma bolha permanente coleóptras normalmente saem da água para poder empupar e voltam adultos no caso dos elmides quando eles voltam adultos para a água eles voltam com essa bolha e como eles vivem um ambiente com constante corrente de água então eles estão sempre renovando a água eles conseguem renovar o oxigênio dentro da bolha com a água o tempo todo com grande facilidade eles praticamente não precisam mais sair da água não para respirar o que eles fazem é sair para poder fazer revoadas para poder acasalar e um outro exemplo bem legal está aqui nos triópedes em que essas cerdas não só estão na parte ventral mas em todo o corpo desses animais inclusive nos olhos então quando eles afundam na água eles vivem normalmente na vegetação ali perto da água quando eles afundem eles trazem uma bolha que circunda o corpo inteiro deles eles nunca ficam molhados quando eles são tirados da água eles estão secos eles nunca ficam molhados vocês vão ver aqui no vídeo quando ele descer de novo que ele está completamente seco ele entra na água e carrega a bolha funciona como escafandro né ele está sempre ali seco e consegue forragear e sempre respirar ar atmosférico um campo de força de ar né por assim dizer as larvas também respiram ar atmosférico a maioria dos principais grupos né pelo menos e aqui como exemplo dentre os ditícides os bem larvas de visoros aquáticos aqui no exemplo como os ditícides eles têm os espiráculos respiratórios completamente obliterados né eles não funcionam e os únicos que funcionam são os últimos pares de espiráculos respiratórios então eles têm um sifão que funciona como um snorkel essas larvas elas estão sempre perto da superfície e quando elas colocam um snorkel para fora da água elas conseguem respirar o ar atmosférico na ponta desse sifão em ditícides tem umas cerdas hidrofóbicas então eles conseguem sem problema quando eles descem a parte de trás do abdômen essas cerdas fecham automaticamente assim eles não se apolam um outro exemplo que usa um sifão está aqui em alíplide mas esse grupo não precisa ficar tão perto da superfície da água porque eles usam esses sifões para poder perfurar o aerênquima de plantas submersas e respirar o ar que está preso nesses aerênquimas diretamente né em hidrofílides eles também tem os espiráculos obliterados e esse abre o último par no fim do abdômen e eles tem esse átrio respiratório que pode ser fechado de maneira que é fechado muscularmente então quando eles pegam um ar e precisam mergulhar eles fecham e assim não se afogam a exceção está em pequenos grupos como por exemplo o gênero berossos em que esse átrio respiratório ele está completamente reduzido e então essas larvas apresentam essas projeções laterais que funcionam como traqueobranquias e eles eles trocam os gases direto na água através dessas traqueobranquias né e assim eles não precisam ir na superfície praticamente nunca apesar de eles terem uma capacidadezinha de respirar o ar direto atmosférico a gente vê também exemplos de traqueobranquias em larvas de girínide e em larvas de élmide mas em élmide elas se abrem ela se expõe no fim do abdômen né e é protegida por uma por uma entrada por um aperto e a gente vê também torrinho de cólid e alguns grupos são tão pequenos mas tão pequenos como hidroscarfides que eles realmente eles conseguem trocar o oxigênio com o ambiente por difusão esses rostos bonitos que vocês estão vendo são de larvas de tícia e de hidrofilid esse é o momento mais discovery dessa apresentação porque as larvas elas se alimentam embaixo da água então elas precisam dessas adaptações assim como baratas d'água a digestão começa fora do corpo então elas precisam injetar enzimas proteolíticas na presa e essa começar a digerir e depois elas consomem a presa isso nos dois principais grupos acontece de maneira bem diferente em ditícia de hidrofilid nos ditícios as larvas tem essas mandíbulas falciformes e essas mandíbulas tem canaletas tem sulquinhos em que quando ele aboncanha a presa ele injeta as enzimas proteolíticas ali começa a digerir do lado de fora e depois ele usa a própria presa como canudo e suga o conteúdo de dentro das presas e eles podem comer animais até bem maiores do que eles já em hidrofilid a maioria em hidrofilid normalmente a mandíbula é maciça e ela é bem mais encorpada cheia de dentes existem exceções aquele grupo dos berossos em que eles não sobem a superfície a mandíbula deles também tem um sulco eles também injetam e também subam mas no geral os hidrofilid tem essa mandíbula maciça eles vão eles abocanham a presa e aí eles tem que levar essa presa para perto da superfície da água e a musculatura da cabeça das larvas de hidrofilid é muito forte então eles erguem a presa para fora da água e começam a mastigar a presa do lado de fora só com a cabeça do lado de fora e mastigar ao mesmo tempo eles começam a usar os palcos para poder rodar a presa e assim eles vão mastigando mastigando e liberando as enzimas proteolíticas ali e assim começam a digerir e eles ingerem o alimento isso é uma adaptação bem interessante porque esse hidrofilid que não tem a capacidade de inocular essas enzimas proteolíticas simplesmente liberassem essas enzimas embaixo da água elas iriam diluir com a água não seriam eficientes por isso que eles tem todo esse trabalho de levar as presas para fora da água e começar a mastigar e garantir a digestão algumas outras adaptações que a gente vê nesses grupos que caminham forrageiam que são muito pequenos eles normalmente tem um corpo descontínuo a perna bem desenvolvida e garras bem desenvolvidas e bem fortes alguns deles vivem em áreas como os elmos vivem em áreas de correnteza muito forte então eles precisam se agarrar ao substrato já dentre os grupos que nadam normalmente o corpo é contínuo o contorno é contínuo fusiforme o que garante hidrodinâmica para eles além disso eles apresentam apêndices especializados como pernas especializadas para nadar com cerdas natatórias em alguns grupos como hidrofilides os maiores eles tem projeções que formam maquilha que garante hidrodinâmica para eles e muitos dos menores tem pequenas quilhas que parecem aquelas quilhas de prancha de surf mesmo para também dar essa hidrodinâmica para eles e por falar em nadar o supra-sumo da natação dentre os hidrofilides desculpa dentre os besouros atláticos inclusive falado pelo Marco são os gilíndides que é um grupo que fica sempre ali na superfície da água com metade do corpo para fora da água a metade de baixo para dentro da água sempre nadando em velocidade quando vocês vão num rio num córrego ele está ali fazendo um oito alguma coisa eles tem pernas natatórias extremamente desenvolvidas para o nado e as pernas médias e posteriores enquanto as médias anteriores são usadas para poder agarrar a presa né eles são tão especializados que os olhos deles são subdivididos em dois sendo que a parte dorsal ela enxerga do lado de fora da água enquanto a parte central enxerga do lado de fora de dentro inclusive os homatídeos desses grupos são especializados para enxergar do lado de fora em cima e para enxergar embaixo da água embaixo E agora vocês sabem respondendo aquela pergunta para o Flávio como que é possível um besouro passar por um intestino de um sapo no vídeo mais legal que vocês receberam em toda a sua quarentena eu aposto um vídeo que viralizou em que um pequeno besouro é ingerido por um sapo e ele encontra o seu caminho assim como a vida encontra o caminho dela saindo pelo outro lado esse besouro o besouro resmbarte atenuata é um hidrofílide então você sabe que isso não pode acontecer não acontece com qualquer besouro se fosse qualquer besouro que não fosse apático ao ser ingerido pela rã ele morreria afogado ali dentro e a digestão dessas rãs é muito lenta então ele morreria ali e seria digerido mas como em besouros apáticos como o hidrofílide consegue se manter embaixo da água por horas porque mantém uma bolha de ar embaixo dos hélitros então ele foi engolido e só seguiu o caminho adiante ele continuou seguindo a vida apesar dos percalços falando no caso dos hidrofílida bem hidrofílida eles tem 80% das suas espécies aquáticas o resto é terrestre e isso é muito louco para algumas pessoas entender muita gente não sabe que hidrofílide tem espécies terrestres o nome diz hidrofílide é afinidade pela água hidrofílida afinidade pela água então e o curioso também é que dentre esses 20% de espécies que são terrestres isso representa 60% dos gêneros de hidrofílide porque são muitos grupos monotípicos muitos grupos com poucas espécies e bem hidrofílida tem mais de 3 mil espécies 20% disso é bastante coisa como eu falei no início houveram esses eventos de transição entre o ambiente do ambiente aquático para o terrestre em diversos grupos então é fácil de você pensar que os grupos terrestres dentro do hidrofílida são basais em que a invasão do ambiente aquático correu dentro do grupo mas o cenário que a gente encontra hoje que a gente conhece hoje depois de vários trabalhos de filogenia mostra que os ancestrais mais próximos dos hidrofílida eles são terrestres e que houve um evento de transição entre o ambiente aquático e o terrestre na base na origem da linhagem dos hidrofílida e que aqui dentro de hidrofílida houveram diferentes eventos de transição de volta para ambientes aquáticos semi-aquáticos e terrestres desculpa semi-aquáticos e terrestres sendo que num grupo muito bem estabelecido monofilético de hidrofílides terrestres o esferidine é um grupo muito ele é sempre recuperado como um grupo distal na filogenia de hidrofílide isso fica muito evidente quando a gente estuda as cerdas as pontuações sistemáticas como os autores dizem que são espalhadas em regiões específicas em hidrofílida na cabeça no pronoto e nos hélitos o que são essas pontuações sistemáticas elas são tricobóticos que são constituídos por cerdas muito longas e bem fininhas então elas não conseguem ser funcionais elas não conseguem se manter eretas e funcionais em um ambiente terrestre elas são mantidas pela viscosidade da água então ela está diretamente relacionada ao ambiente aquático e quando a gente os autores começaram a estudar essas pontuações sistemáticas eles perceberam ancestrais dos grupos terrestres atuais que tinham essas pontuações sistemáticas que tinham esses tricobóticos que é típico de ambiente aquático e grupos atuais de visoros de hidrofílida terrestre que tem resquícios ou tem essas mesmas tricobóticos reduzidos então isso evidencia a origem de vários grupos hoje terrestres vindo do ambiente apático nesse cenário nessa filogenia então a gente vê que hidrofiloida ou dessa invasão do ambiente terrestre para o ambiente apático e diversas transições do ambiente apático de volta para terrestre e aqui nesse clado que representa os hidrofílides ainda bem dentro do clado dos hidrofílides terrestres os faridine algumas linhagens que invadiram de volta o ambiente apático o que acontece é que esses hidrofílides terrestres eles mantêm algumas das características que permitem eles ainda voltar para o ambiente apático como as cerdas no ventre eles ainda conseguem manter uma bolha a cerda na antena eles ainda conseguem renovar o ar e a própria larva ainda tem os espiráculos obliterados e ainda tem um átrio respiratório mesmo vivendo em um ambiente completamente terrestre isso pode estar relacionado ao modo de vida em foliço por exemplo então onde que a gente encontra a maioria dessas espécies terrestres que vivem em ambientes aquáticos em fitoteumatas a gente vai encontrar hidrofílides terrestres com adultos larvas pupas o ciclo inteiro relacionado ao copo de água de bromélias de helicônias os ovos são colocados também nas plantas das bromélias então formando uma série de espécies que são completamente adaptadas para o ambiente quer dizer fazem parte do grupo terrestre mas suas pré-adaptações permitiram que eles voltassem a ocupar um ambiente aquático mesmo que esse ambiente aquático seja bem diferente daquele ambiente que quando a gente pensa em ambiente apático como rios lagoas poças e por aí vai bem é isso que eu queria falar com vocês hoje muito obrigado pela palestra eu estou à disposição e assim falar de morfologia de grupos de besouros aquáticos de hidrofílides aquáticos tem tanta exceção tem tanta coisa legal de se falar eu poderia aqui falar por horas mas como o tempo é limitado eu vou ficar só por aqui hoje mas eu estou à disposição de vocês entre em contato comigo qualquer coisa enfim muito obrigado pela oportunidade muito obrigado GE pelo convite muito obrigado Bruno pela palestra e também por ter respondido aquela pergunta que o hidrofílides realmente encontrou uma maneira bem diferente de surfar não sei se é a melhor mas o importante é sobreviver então está valendo e agora só um momento merchan aqui do nosso grupo lembrando que esse é um evento do Artropoda Happy Hour promovido aqui pelo GE o grupo de estudos de artrópodes da Amazônia e aqui embaixo vocês podem encontrar as nossas redes sociais o Instagram o Facebook e também aqui o Youtube por onde vocês estão vendo essa palestra o momento merchan acabou vamos começar as perguntas pode rodar então já a polêmica da Márcia Souza besouros aquáticos são muito mais legais que joaninhas então eu diria que besouros aquáticos são joaninhas aquáticas então são ambas tão legais quanto o Bruno saiu pela tangente eu gostei o Bruno tu também tem um pequeno fã clube aqui muita gente te elogiando é minha mãe meu pai obrigado não brincadeira e vamos para as perguntas Bruno você já criou besouros aquáticos em casa essa é uma pergunta da Márcia e também uma outra pessoa eu acho que Felipe fez essa pergunta sim recorrentemente é muito fácil criar na verdade principalmente trofíde não há para o normal como de peixe você coloca eles lá e eles vivem durante muito tempo embaixo da árvore você só coloca tem que colocar vegetação e plantas para eles poderem se agarrar e eles vivem por muito tempo eu criei por meses o laduto a larva é um pouquinho mais complicada porque como elas são predadoras você tem que alimentar elas com a artêmea ou com alguma coisa diretamente alguma coisa viva o bom truque é deixar uns peixinhos lá para ela vai que dá certo e para os adultos mesmo eu colocava uns pedacinhos de carne pedacinhos de peixe em cubo e jogava no aquário e eles se alimentavam felizes o problema é que sujava bastante a água ou no caso de profilide é como você deixa ali pegando um sol durante o dia começa a formar aquele limo nas pedras em volta e eles se alimentam disso então eles vivem vocês podem criar visoros aquáticos em aquário com muita facilidade partiu partiu visoros aquáticos para criar uma pergunta aqui do Gustavo Lisboa parabéns pela palestra Bruno eu trabalho com heteróptores aquáticos e eventualmente sempre coleto um ou outro coletor aquático junto interessei pelo comportamento de disticide e hidrofilide nadar em círculos antes de emergir e fugir de predadores saber explicar o porquê de nadar em círculos ao invés de emergir imediatamente normalmente quem nada em círculos perto na superfície da água são os girínides na verdade e eles estão eles ficam ali na superfície da água forrageando então quando eles se sentem em perigo eles submergem e eles se se escondem enfim dentro dos girínides a gente sabe que existe uma comunicação entre eles existem estudos que apontam que esses movimentos diferentes que eles fazem na água geram essas ondas diferentes na água e isso serve como uma comunicação então eles têm um movimento de alerta eles têm um movimento diferente então pode estar relacionado a isso muito obrigado vamos para a próxima Fernanda Capistrano uma das suas fãs Clarkson seu lindo está arrasando a Fernanda está trabalhando direto com divulgação científica fazendo altas palestras lá na São José então sigam ela que tem várias palestras interessantes dela prazer Fernanda Gea não sabia nada de visoros aquáticos e aprendi bastante parabéns pela palestra Bruno sensacional muito obrigado realmente Bruno eu também conhecia bem pouco e a tua palestra foi muito legal nesse sentido de esclarecer muita coisa bem interessante eu que agradeço mandou um comentário aqui parabéns pela excelente palestra Bruno e eu acho que por agora por questões de tempo a gente vai passar pro próximo palestrante e já já a gente volta com todo mundo agora eu vou ficar com o Ivan boa tarde estão me ouvindo boa tarde bom então o Ivan é o nosso último palestrante da tarde o doutor Ivan Carlos Fernandes Martins vai apresentar a sua palestra intitulada Carábide quem são e qual sua importância ele possui graduação em ciências biológicas licenciatura plena mestrado em agronomia e entomologia agrícola na Universidade Estadual Paulista doutorado realizado em agronomia e entomologia agrícola na Universidade Estadual Paulista também e o pós-doutorado na Universidade Federal Rural de Pernambuco unidade acadêmica de Granhaúz Garanhus Garanhus quase que não sai difícil atualmente ele é professor adjunto da Universidade Federal Rural da Amazônia campus de Capanema ele tem experiência na área de ecologia e zoologia com ênfase em entomologia atuando principalmente no seguinte tema entomologia agrícola insetos de bioindicadores controle biológico ecologia de inseto manejo ecológico de pragas família Carábide coleótra e estudos de biodiversidade então Ivan fique à vontade a palavra é sua obrigado 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 pelas palavras obrigado pelo convite aí tá quem me conhece sabe que eu não sou muito de aparecer não gosto adoro da palestra adoro da aula mas não gosto de aparecer na internet tem um um quê com isso mas o Rodrigo Brito conseguiu me enganar me chamou para um happy hour e na verdade depois ele explicou que o happy hour era uma palestra então agradecer ao grupo então por lembrar mesmo que online vou ter que quebrar essa barreira tá e espero que gostem é uma pequena contribuição apenas tá não vou estender muito entrar muito em detalhes é só um pouco triste com o Marcos que não colocou os carabides aí como entre os besouros mais conhecidos mais bonitos mais lembrados mas eles são muito comuns na verdade é um dos maiores grupos de coleópio muito abundantes e diversos e a gente encontra bastante aí tá e também lembrando conforme a a Jéssica disse que os carabides também são muito bonitos tem metálicos aí as colorações apesar que a maioria são pretinhos meio sem graça mas tem alguns bem bonitos principalmente eu ainda considero se se deline como uma subfamília ainda está em fase de alteração dessa aceitação ou não da mudança do grupo para a família até uma oportunidade para quem quer trabalhar aí tentar ganhar dinheiro no futuro é uma coisa que já se faz em outros países que é a observação de coleópios como fazem observação de insetos como fazem observação de aves também tem de insetos tem pessoal fazendo isso nos Estados Unidos bom vamos lá coloquei como tema aí carabide quem são e qual a importância só para lembrar porque são para mim eu considero esse grupo maravilhoso tive a oportunidade de começar a trabalhar com esse grupo devido a gostar de ecologia então fui para a Unesp fazer mestrado pensando em trabalhar com ecologia de insetos e acabei caindo trabalhando com o professor Silvio Danes e comecei a trabalhar com carabide principalmente na questão de controle biológico e ecologia dele mas como no Brasil a gente não tem nenhum taxonomista nesse grupo apesar de ser um grupo E9 um dos maiores grupos de coleópios a gente não tem nenhum taxonomista de carabide no Brasil eu quebro o galho identificando o material para alguns colegas eu tive a oportunidade de aprender um pouquinho sobre coleóptero com a Sônia Casari do Museu de São Paulo quem viu já alguns livros ela é bem conhecida especialista em elatérides o Sérgio Ide do Instituto Biológico trabalha com o Scrabe Ide também foi um que me orientaram nessa questão de como identificar e eu acabei ficando um pouco autodidata e consegui alguns colegas do exterior conseguir identificar algumas coisas mas meu foco principal é ecologia quero dar uma boa tarde para meus queridos orientados e ex-orientados que devem estar aí assistindo alguns talvez para ver algum deslize meu para tirar sarro depois alguns porque realmente gostam de mim mas vamos lá meu contato com o EMEI está aqui quem quiser entrar em contato comigo fica à vontade estou sempre à disposição para parcerias e cooperações como reconhecemos um Carabit normalmente se você vê um um besourinho preto correndo no solo quase certeza que pode ser um Carabit porque esses animais são rápidos e estão sempre associados ao solo então se você mexer ali nas folhas na serra pileira vendo o solo apesar que muitos têm hábitos noturnos mas se você mexer ali e ver um besouro sair correndo na sua casa geralmente eles aparecem em casa com a certeza que você vai ver que é um Carabit então a gente vai ver que eles andam bem rápidos como já foi comentado esse cindeline pode chegar a 8, 9 km por hora são animais bem rápidos já tentei pegar esse cindeline com a mão uma vez eu estava numa praia sem rede entomológica vi cindelines lindos na areia quis pegar me deu uma canseira enorme para conseguir pegar com a mão então eu vou tentar também falar algumas coisas que eu tenho um pouquinho de relatos de experiência como ver esses bichos à noite no campo é fantástico o comportamento de predação que eles têm então espero que gostem então você viu um besourinho correndo no solo pretinho ali ou às vezes colorido metálico você pode ter quase certeza que é daí como que a gente vai ter uma certeza que é um Carabit ou não a gente vai ver que existe uma grande diversidade então não é qualquer besourinho pretinho ali que pode ser um Carabit a gente tem outros formatos corpóreos colorações são animais bem bonitos também não são bonitos como Isomelis mas são bem bonitos eu acho na verdade mais bonito que Isomelis mas é questão de gosto então existe essa grande diversidade essa variação apesar que a maioria são pretos mas nós usamos algumas características para poder identificar e reconhecer facilmente um Carabit primeira coisa nós temos que lembrar que aqueles aí são artrópos são insectos então o corpo vai estar dividido em cabeça torta e abdômen então a gente consegue ver uma das coisas que a gente percebe quando a gente pega um Carabit que eles têm a cabeça bem proeminente prognata voltada para frente com as mandíbulas também bem proeminentes então eles são animais por serem principalmente grandes predadores eles têm as mandíbulas grandes as mandíbulas grandes é bem visível e os palpos também são bem proeminentes então a gente consegue ver facilmente na cabeça ainda olhando a gente vê os palpos e as mandíbulas bem proeminentes nós temos as antenas que na literatura diz que elas são filiformes mas como todo grupo existem as características gerais mas sempre as exceções então sempre eu gosto de lembrar que em alguns casos a gente vai encontrar antena do tipo imbricada vamos entrar em antena do tipo sub-imuliforme então mas a grande maioria vão ter uma antena filiforme porque os antenômeros aí vão ser semelhantes cilíndricos tá e normalmente a gente vai ter 11 segmentos antenais os olhos são aí globosos grandes tá como predador igual aquela historinha do lobo mau que preciso te ver melhor então eles têm os olhos grandes ali prominentes né pra poder ver localizar sua presa vão encontrar algumas cerdas aí superculares que é característica de identificação e separação de tribos a gente usa essas cerdas aqui sobre os olhos tá então é isso que a gente começa a olhar já na cabeça a gente consegue ver no tórax a gente vai ver que o tórax é bem distinto aqui tá normalmente mais estreito que o hélito mas também com algumas cerdas aí localizado nas extremidades do tórax tá as pernas são longas aí finas adaptadas para correr então esses animais já tem as pernas adaptadas para correr muito bem e uma coisa que eu gosto de olhar qual a primeira coisa que eu faço quando eu vou pegar um carábede na mão que eu quero reconhecer se aquele besouro é um carábede ou não eu vou olhar a parte ventral eu pego uma mão e olho a parte ventral o que nós vamos localizar se o terceiro par de pernas aqui tá tem o a coxa subdividindo o primeiro esternito abdominal então isso aqui é uma característica de adéfaga tá mas a gente a gente olha porque se o visouro tá correndo no solo tá rápido correndo e a gente olhou tá aqui o primeiro esternito abdominal separado pelo terceiro par de coxa provavelmente é um carábede outra característica é a gente olhar o trocante deslocado lateralmente então a gente olha parece um feijão ali deslocado lateralmente na terceira parte de pernas que isso aí é uma característica que permite que diminua os contatos da perna e faz com que esse animal se torne mais rápido tá esse trocante deslocado lateralmente faz com que esses animais fiquem realmente mais rápido então a primeira coisa que eu faço quando vejo esses besouros no chão é pegar e olhar então a gente viu essas características de um besouro rápido correndo olhou embaixo viu aí esse trocante deslocado lateralmente e esses pernitos subdivididos aqui pelo primeiro pai de coxa cabeça bem proeminente com as mandíbulas e palcos bem desenvolvidos provavelmente é um caráter quase certeza que é então essas características que a gente usa então a gente olhando aqui a gente vê esse besouro bem bonito aqui tá olhando a cabeça bem proeminente as cerdas aqui as antenas o hélitro tá tem essas estrias ou pontuações com uma característica também de coleópolis tem essas estrias bem visíveis aí no hélito e a parte da entral como eu disse a gente olha o trocante aqui a gente vai ver o trocante deslocado lateralmente parece ser um feijão aqui tá e observar a coxa subdividindo o primeiro esterímetro abdominal é difícil porque normalmente esses bichos aqui escuros dificultam a gente conseguir enxergar aqui tá bom outra característica que cará de maioria dos carábedes vão ter tá é um órgão limpador de antena a gente pegar lá no primeiro primeiro pai de pernas na tíbia a gente vai observar que vai ter uma estrutura aqui com espinhos e cerdas que é um é um órgão limpador de antenas então a gente vai observar que esses animais eles estão quando eles estão parados ali eles estão sempre passando esse órgão ali pela antena fazendo um movimento para limpar detritos que ficaram ali de areia de terra como eles estão no solo ou de folhas presas nas nas cerdas que eles têm as antenas bem setosas então eles vão estar sempre limpando essas antenas com esse órgão limpador de antena então quando a gente vê um carábede vivo ali e fica observando a gente vai ver sempre esse movimento limpando as antenas tá isso aí é uma característica de que a gente sempre olha e como eu falei do trocante deslocado lateralmente bom e os carabídeos em número eu até esqueci de comentar no Brasil é meio sem graça chamar o nome popular de carábede a gente não tem nenhum nome comum para carábede no Brasil diferentemente nos Estados Unidos no inglês que a gente chama de Golden Beatles aqui é carabídeos mesmo não tem então a gente vai sempre falar de carábedeos carabídeos tá bom vamos lá tá como que por que que eu falei que eu considero se se deline como uma subfamília ainda como que eu sei a quantidade de coleófilos que a gente vai ter uma base de dados para vocês aí estudantes que querem tá sempre confirmar o nome correto de uma espécie o gênero a família em uso usem aqui o catálogo of life tá ponto org ali vai estar sempre sendo atualizado ali pelos grupos de pesquisa os nomes corretos em uso aí da da vida aí do planeta tá e os coleófilos eles estão sempre sendo atualizados também então eu me baseio nisso aí para confirmar algumas coisas hoje carabídeos é incluído dentro de carábede é incluído pausine e cicideline e homoforine ainda é considerado como subfamília tá e já teve grupos que foram retirados então a gente tem que sempre olhar observar recentemente saiu um trabalho aí de filogenia sobre esse cicideline subindo ele para nível de família mas ainda como não está atualizado aqui no catálogo eu ainda estou considerando o que a maioria dos pesquisadores do mundo consideram tá então nós temos aqui 37 mil 39 mil 704 espécies vivas tá e 352 extintas isso dividido em nós temos aí 2.147 gêneros aproximadamente pode ter algumas variações aí conforme os estudos como falei eu estou seguindo o catálogo já em relação ao número de subfamílias e tribos ainda está uma discussão grande tem muitas mudanças também não tem ainda nenhum acerto entre os pescadores então resolvi mas o número de tribos passa de 100 tribos aí tá bom então eu não vou entrar muito em detalhes de classificação de carabidos porque como eu falei ainda tem muitos trabalhos recentes saindo a filogenia está mudando muita coisa e a biologia molecular com novos estudos saindo muita coisa diferente tá mas nós temos aqui os 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 carabidos estão dentro de adéfaga tá essa esse esquema que essa árvore que eu tirei de um projeto do madison tá um pesquisador americano lá do tree of life é bem legal também consultar tá dentro de adéfaga nós temos aqui os grupos dos besouros aí maravilhosos que a gente viu aquáticos aí temos aqui traquipaquide e carabide tá formando um grupo irmão aqui mas como eu disse existem trabalhos aqui um trabalho de filogenia de 2020 saindo sobre alguns coleópticos mostrando relações filogenéticas aí então tem muita coisa sendo discutida sendo estudada então não me ativa a me prender muito nisso até pelo tempo da palestra e como eu falei estão na dúvida sobre nome correto de espécie tá entre aqui no catálogo of life verifiquem ali as espécies que estão válidas os nomes estão válidos a gente vai ver os sinônimos ali como foi até comentado hoje que tem muito besouro sendo descrito quando realmente é ou não é eu acredito que os coleópticos são muito bem adaptados no mundo hoje então eu acredito que é a maior diversidade sim tá pelas adaptações aí que eles têm então consultem lá quando precisarem identificar um nome correto tá uma triva um gênero bom vamos partir para umas características dos carabílios como eu falei são lindos também né a gente vê aqui a tesouros com adaptações para se escavar para se esconder no solo como os carites né os carites tem carabos homóforum temos aqui é mormólise que aqui esse bicho bem diferente é um lebeín tá então nós temos aí animais normalmente muitos deles são pretos mas alguns são metálicos com manchas estrias bem visíveis então são animais realmente bonitos e com uma grande diversidade de características tá então aqui nós temos homóforum que são animais que tem escutela ali coberto são pequenos aí chegando a 1 milímetro tá e temos aí carabide que pode chegar a 70 milímetros até 85 milímetros então são besouros que podem ser a partir de 1 milímetro até 85 milímetros são carabides são animais que tem esse tamanho bem vestificado eles têm o corpo achatado dorso-ventralmente pouco ali levemente convexo tá a gente tem aqui as asas grandes em grandes partes deles mas nós temos alguns carabides que estão tão bem adaptados ao meio terrestre que não precisam voar mais e com isso muitos desses carabides têm as asas ou atrofiadas ou reduzidas ou ausentes ou reduzidas eu não acreditava muito nisso que eu achava que todos tinham que ter eu lembro quando eu estava montando uma caixa entomológica no mestrado eu peguei um escarites e tentei abrir o estojo tentei abrir o hélitro dele porque eu tinha que montar todos os coleópatos tinham que estar com as asas a asa direita aberta o primeiro par e o segundo par e eu acabei quebrando o hélitro e vi que não tinha o segundo par de asas dentro tinha só um vestígio então nem todos voam tem alguns que realmente são tão bem adaptados a correr a caminhar que não tem mais o segundo par de asas bom aspectos ecológicos e biológicos vou partir um pouquinho agora também bem sucinto rápido sobre o ciclo de vida é comum ali dos coleópatos nós vamos ter ali o ovo normalmente três estágios larvais mas podem casos tem casos com dois estágios larvais ou quatro estágios larvais depois a pulpa o ciclo pode chegar a um ano de vida tem alguns estudos tem uma colega que fez um trabalho depois que eu saí da Unesp porque é muito difícil criar esses animais em laboratório é muito muito difícil mesmo eles não se adaptam muito bem ali porque a larva precisa fazer se enterrar fazer um caminho então é bem difícil você alimentar esses bichos que são predadores eu pude fazer uns estudos em laboratório de quantidade de alimentação de padrão de alimentação mas eu não consegui criar e essa colega conseguiu criar ela chegou a algumas espécies ali vivendo entre 30 e 45 dias o ciclo de ovo ao adulto e um ciclo total de um ano ou 200 dias dependendo da espécie ali os coleópteros tem um ciclo de vida longo em relação aos insetos alguns parâmetros hoje em dia tem alguns estudos mostrando também diferenças morfológicas entre as mesmas espécies ou entre macho e fêmea então a gente usa vários pontos deve estar aí online o Juan fez um trabalho legal com o Cincidenine aliara que ele fez as medições e a gente verificou de morfismo sexual aqui é um trabalho que eu fiz também com o Cincidenine mostrando de morfismo sexual então a gente consegue separar macho e fêmea de carábede a gente consegue ver que o o labro tem diferença entre macho e fêmea então a gente olha que o labro de uma fêmea com os dentes aqui de um macho reto e nós temos também no primeiro par de perna ali nos tarsos nós temos cerdas adesivas porque o macho para poder copular ele tem que se prender se prender muito bem na fêmea porque elas são rápidas ele também às vezes está naquela correria e ele precisa se prender então ele precisa agarrar a fêmea muito bem então ele tem essas cerdas adesivas aqui nos tarsos para poder agarrar a fêmea isso aí a gente consegue separar macho e fêmea também olhando esses tarsos do primeiro par de perna essas imagens que são do Juan fez TCC comigo hoje está aí fazendo o mestrado separando macho e fêmea também pelo labro desse eniara bom, dando sequência vamos falar onde esses animais vivem o que eles comem a gente viu aí falando bastante sobre os hábitos dos outros coleópteros vamos falar um pouquinho dos carábidos então a gente viu lá na primeira palestra que os coleópteros normalmente ocorrem em todos os continentes em todo o mundo exceto na Antártica então isso ocorre também para os carabitos ocorrem em todos os locais menos na Antártica em algumas ilhas do Ártico eles vivem como eu comentei muito associado ao solo então são besouros de solo são associados ao solo então onde que nós se você quer trabalhar com carábide onde você vai coletar carábide normalmente no solo vai montar armadilha de solo tipo pitfall principalmente vai mexer na serra pileira vai levantar pedra vai levantar tronco casca de aves no solo ali você vai ver esses besouros caminhando porque realmente vivem associados ao solo mas existem alguns casos desses bichos que podem subir e ficar nas plantas tem alguns carábide aí com ápio diurno da família da tribo Lebeine que já foi encontrado aí predando ovos e lagartas aí na faixa aérea então eles saem do solo sobem nas plantas até o calossoma granulato que é uma espécie aí de carábide bem comum na área rural já foi visto subindo em pé de soja aí para poder se alimentar das lagartas sabendo que esses animais então eles gostam de viver no solo eles são muito associados a muitos estudos que tem no mundo se a gente for pesquisar vocês vão pesquisar aí no Google vocês vão ver sobre carábide muitos trabalhos estão relacionados à área agrícola então por ter uma relevância eu vou chegar depois e falar disso eles têm uma importância no meio agrícola então eles ocorrem muito em área agrícola tá então associados ao solo em meio agrícola não é porque eles estão muito associados ao meio agrícola que só ocorrem lá tá eles têm espécie que é generalista que a gente vai comentar que pode ocorrer tanto em área natural como área agrícola ou na transição entre essas áreas e tem espécies específicas que vão ocorrer ou na área agrícola ou na área natural ou ali em um meio termo tá é esse até o Rodrigo Brito que hoje não trabalha mais com o coleópio mas o TCC dele como ele fez comigo a gente conseguiu ver algumas espécies com esse comportamento a grande maioria dos carabídios são tratados então como predadores polífagos tá então se a gente for pesquisar na literatura e o grande trabalho mostra os carabídios são predadores polífagos então eles se alimentam de uma grande variedade de presas então nós temos aí carabídios que podem se alimentar de ovos tá eles são polífagos e generalistas é raros os carabídios que são específicos tá alguns casos aqui de carabídios que gostam de caramújo então são específicos mas muitos deles são alimentos repolífagos são generalistas em relação à alimentação tá se alimentam o que vem na frente então podem pegar lagartas ovos pulpa caramújo anelídeos se alimentam de bastante uma variedade grande de presas tá e alguns estudos aí mostram que também alguns carabídios tá principalmente da tribo arpaline tem o hábito de se alimentar de sementes então na Europa principalmente já estão sendo usados carabídios para fazer controle de ervas daninhas tá ou plantas invasoras então em alguns estudos aí se a gente pesquisar a gente vai encontrar vários relatos da tribo arpaline e tem relatos também de espécie como esses gêneros zebros se alimentando de sementes de plantas cultivadas também podendo causar prejuízos mas a grande maioria são predadores eles são predadores topo de cadeia dependendo do que a gente estiver analisando aí a teia alimentar mas eles também são presas muito fáceis se a gente for eu já pude fazer uns trabalhos com conteúdo estomacal de anura e a gente encontra sempre carabídios no conteúdo estomacal aí de anura então eles podem ser predados por anfíbios réteis aves pequenos mamíferos então eles são bastante predados também e como que eles fazem então para se proteger já que eles são muito predados nós temos aí o conhecido besouro bombardeiro alguns já devem ter visto vídeos aí na internet se não procuram é bem interessante eles têm várias substâncias que podem na verdade quase todos os adéfagos tem essas grândulas que podem liberar alguma substância mas os carabídios são mais discutidos mais conhecidos podem ser substâncias que apenas vão liberar um cheiro um odor ruim não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver mexer quando aparece algum carabídio na casa de vocês vocês vão tentar pegar e mexer vocês vão sentir um cheiro agridoce às vezes um cheiro ruim é uma das coisas que eu não como coentro é que me lembra um pouco desse cheiro desses besouros então não leve a mal o pessoal que adora coentro mas eu não gosto lembra cheiros de besouro para mim então muitos liberam apenas esse odor mas alguns podem liberar substâncias aí que saem do corpo a 100 graus centígrados e quando entra em contato com o ar podem soltar um vapor e podem causar queimaduras existem alguns estudos mostrando que existem mais de 30 substâncias aí que podem ser encontradas nessas grândulas frigidiais aí nos frigídios do escarabio então tem alguns estudos legais mostrando essa parte fisiológica então nós temos aqui essas grândulas frigidiais aqui que podem liberar várias substâncias químicas aí mais de 30 compostos já são identificados até a água oxigenada a 100 graus centígrados se não me engano uma espécie de braquinine que é essa tribo aqui libera dessa forma que causa queimaduras feias então antes de você querer pegar um caráter para realmente ver se aquele besouro é um caráter tente gravar bem a imagem desses braquinine aqui para você não tomar uma queimadura na mão pode acontecer aí no pé na mão aqui na região amazônica nós temos aí espécies de braquinine que é bem conhecida sempre quando eu peço caixa entomológica para os alunos eles aparecem com esses bichos na caixa então é bem comum o pessoal me disse que encontra muito eles em poço quando vai abrir o poço para pegar água começa a escutar aqueles barulhinhos deles soltando essas substâncias aí então faz um barulho por isso que são chamados besouro bombardeiro porque sai um barulho que parece realmente um bombardeio aí as mandíbulas de alguns desses besouros que mostram que eles têm realmente eles podem também se defender além dessas substâncias químicas eles podem se defender contra as mandíbulas contra os predadores e outra questão como que eles podem se proteger também é a questão de coloração como eu chamo de coloração crítica que eles podem se esconder estamos falando no ambiente aí então aqui é um cicideline na areia que podem se confundir aí no ambiente e alguns que têm a coloração aposemática aqui a gente vê isso visível até aqui já mostrando que não são palatáveis então a gente já lembra aqueles estudos antes de ecologia que a gente teve na graduação falando sobre essas questões de coloração bom só para a gente chegar agora finalmente da palestra vou falar um pouquinho da importância dos carabírios porque realmente é o que desperta interesse no mundo todo sobre pesquisa nesses grupos é a importância que eles têm a importância ecológica já foi falado aí de outros grupos coleópteros isso aí no geral então podem ser bases de cadeia alimentar como eu falei que podem ser predados por vários outros predadores como podem ser topos de cadeia também predando vários outros outros organismos então fazendo toda essa parte dessa necessidade ambiental ecológica e relações ecológicas muito importantes e sabendo dessas relações dessas e sabendo também de alguns estudos que mostram que os carabes como eu comentei com vocês eles podem ocorrer tanto em ambiente natural como na área agrícola ou sendo específicos ou generalistas de ambiente eles são muito usados como bioindicadores ambientais então existem vários trabalhos no mundo todo então é muito explorado eu estou explorando essa parte de carabes aqui na Amazônia sobre usando eles como bioindicadores ambientais então fazendo estudos de comunidade principalmente que é um trabalho de Rani e Niemelo o Niemelo é um colega de Helsinki na Finlândia que fez esse estudo aqui que é um dos principais estudos que tem sobre carabes de 2003 e aqui uma imagem que eu tirei do TCC do Rodrigo Brito que hoje trabalha com drosófilo mas já trabalhou com carabes então nós mostramos que existem algumas espécies com preferência por alguns hábitos então nós temos aqui um ambiente de floresta secundária mais conservada que tem aqui uma análise de agrupamento então são espécies que são bem específicas de áreas naturais já espécies que são mais comuns de áreas agrícolas então as espécies acabaram se agrupando aqui então a gente consegue verificar quais são os grupos aí que podem ser que são oportunistas que vão estar usando áreas agrícolas para se alimentar ou são espécies mais sensíveis que realmente dependem de um ambiente mais conservado que está mais equilibrado eu não gosto desse termo mas bom como importância agrícola que é o principal foco a minha carreira se deu principalmente nessa área eles podem então ser explorados hoje muito estudado para controle de plantas daninhas para controle de lesmas caramujos controle de lagartas de ovos mas como que nós podemos explorar um carábide no controle biológico não sei se vocês conhecem se tem conhecimento nessa área o controle biológico ele é explorado de três formas controle biológico básico clássico onde que você de forma inoculativa você vai liberar organismos aí de fora do ambiente comum para poder fazer esse trabalho de introdução e controle que é o clássico o controle biológico aplicado que você trabalha de forma inundativa você vai liberar uma grande quantidade de organismos no ambiente para ele fazer o controle mas predadores políticos nós não podemos fazer isso então qual que é outra forma de controle biológico que nós podemos explorar os carábides uma forma chamada de controle biológico conservativo ou por conservação muito utilizado na Europa e Estados Unidos então qual que é o princípio você mantém áreas naturais você cria corredores biológicos com plantas floríferas plantas naturais plantas daninhas que vão servir de abrigo com alimentação alternativa para que no período de safra esses animais saiam dessas áreas aqui migrem para a área de agrícola e predem as pragas que estiverem aqui então hoje o controle biológico conservativo é tido como uma das uma das tendências aí do plantio conservacionista de menos uso de agroquímicos tem outras formas de você trabalhar com uma policultura várias culturas numa mesma área com isso vai trazer benefícios aí para esses animais então é você conservar eles no campo para que eles se multipliquem e já estejam ali quando a praga chegar então assim a gente explora os carabes no campo aqui é um estudo que eu fiz em doutorado então a gente conseguiu realmente ver que você criando áreas aí no meio de uma área agrícola você consegue fazer um controle de umas pragas então isso aqui é um estudo de geostatística que a gente usou mostrando que nessa faixa aqui de gramíneas que a gente plantou tinha carabes se hospedando aqui e eles saiam para a área agrícola para se alimentar bom estudos no Brasil como que está está decadente vou falar a verdade para vocês o último taxonomista no Brasil do museu de São Paulo o Hans Richard faleceu em 76 acidente de carro depois dele não surgiu nenhum outro taxonomista realmente aqui no Brasil então hoje no Brasil o que nós temos nós temos vários pesquisadores trabalhando com carabes principalmente meu ex-orientador Silvio Danes eu ainda estou fazendo um trabalho com carabes tenho outros colegas principalmente voltado para essa área de controle biológico ecologia mas tem uma grande dificuldade para a identificação desses bichos então no Brasil ali na Federal do Rio de Janeiro no Museu Nacional tem o André Rosa que estava trabalhando mas parece que já mudou não está mais com carabes tem o Cristiano o professor Invis Sosa que parece que trabalha com outros grupos de coleófila mas está começando a trabalhar com carabes então no Brasil tem uma decadência de pesquisadores principalmente nessa área de taxonomia filogenia sistemática e com carabes se falta pesquisadores se falta orientadores nessa área então vai faltar alunos interessados em seguir então no Brasil hoje nós não conhecemos direito que nós temos de carabes está bem ruim o pessoal de fora do Brasil não quer trabalhar com o material daqui porque é muito complicado e para tirar material daqui para poder fazer estudos aqui nós temos essa falha eu só estou orientando hoje em TCC então o pessoal acaba depois partindo para outra área então falta ter um procedimento um segmento de pesquisadores seguindo essa área então nós temos aí igual esse bichinho estamos desesperados está definhando aí os trabalhos com carabes no Brasil perspectivas para o estudo de carabes aí futuros são várias então para quem se interessar em trabalhar com esse grupo pode partir para essa área de querer trabalhar com taxonomia sistemática ver se o pessoal aí que trabalha com outros grupos de coleóptero pode auxiliar para você se formar como um carabedologista a Sônia Casari do Museu de São Paulo o Sérgio Uidi são pessoas fantásticas que estão sempre à disposição para ajudar elas podem auxiliar nessa parte entre outros pesquisadores que podem estar auxiliando também então trabalhos aí além de se entrar nessa área da taxonomia de carabes temos trabalhos como indicadores ambientais utilizando eles para a conservação ambiental utilizando eles como uma referência para poder conseguir preservar áreas controle biológico então tem um potencial enorme de exploração principalmente de controle biológico conservativo que é uma tendência que a gente vai ter que trabalhar pensar no futuro em produzir mais consciente e produzir mais consciente nós conseguimos conservar e manter esses animais em um ambiente mais íntegro bom tenho potenciais de estudo está na moda agora de fisiologia de estudos antimicrobianos também tem alguns estudos com carabes se quem quiser interessar nessa área bom para a gente finalizar então é isso desculpe a pressa a correria é o tempo a gente já passou um pouquinho do tempo meu e-mail está aí fiquei à disposição para entrar em contato comigo eu posso ajudar a identificação de bicho posso auxiliar posso fazer co-orientação quem quiser aí tem um orientador que não é específico quiser uma ajuda eu posso ajudar na co-orientação estou ali na UFRA em Capanema fique à vontade de me visitar quando puder por enquanto fiquem isolados é isso obrigado mais uma vez do grupo de estudos de artrópola estou sempre à disposição para novos contatos parcerias de trabalho um abraço a todos obrigado muito obrigado doutor Ivan pela excelente palestra já queria pedir desculpas pela pela armadilha que o Rodrigo colocou para o senhor mas foi uma excelente foi por um excelente motivo muito obrigado mesmo então eu sei pessoal que a gente já está um pouquinho apertado no tempo então vou tentar ser um pouco mais rápido nas perguntas e aqui a gente vai colocar a primeira pergunta para o professor Ivan e depois a gente abre aquelas perguntas mais gerais para todos os palestrantes perguntas que não foram respondidas anteriormente uma pergunta minha os carávidos são muito utilizados em estudos florentes esqueci de comentar isso aí na parte de importância tem eu já participei de trabalho com o pessoal de Paragominas só que infelizmente lá nós só pegamos mosca não são os principais não é o principal grupo de coleóporo para se trabalhar com florence mas tem sempre são encontrados algumas espécies que gostam de carniça ali sempre são encontrados em cadáveres já tem alguma ideia mais ou menos de qual espécie aparece em que determinado momento de decomposição ou é mais por presença ou ausência daquela espécie eu não entrei muito a fundo nesses estudos eu não li muito sobre carávidos em florentes mas pelas pesquisas que eu já fiz tem carávidos ocorrendo mas geralmente o pessoal relata a ocorrência apenas porque como a gente tem uma dificuldade principalmente no Brasil aqui de identificação de carávidos então a gente não tem uma ideia muito bem de qual espécie muito obrigado próxima pergunta do Giovanni existe carávidos associados aos ecossistemas aquáticos caso existam eles podem ser considerados bons indicadores desse tipo de ambiente diretamente depende do que está dizendo como é que o sistema aquático se for realmente ali no curso d'água os besouros aquáticos são melhores para indicar isso aí tem carávidos associados a bordas de rio de lagoas que dependem daquele ambiente úmido ali eles fazem as larvas fazem canais dentro dessas da areia ali fazendo os tubinhos mas não diretamente na água ali tá perfeito se o Bruno quiser contribuir também nesse sentido fica à vontade é depende muito do trabalho que você quer desenvolver em ecossistemas aquáticos com besouros né se você quer biomonitoramento a qualidade da água essas coisas são possíveis com alguns grupos mas são coisas que grupos como efemeróptera plecóptera vão responder muito mais né são organismos aquáticos e não besouros mas por exemplo tem muitos trabalhos com elmide né com adultos larvas de elmide que vivem em áreas de rio em correnteza e enfim é mais mas assim em relação aos adéfagos aquáticos por exemplo né os de tícites e tal é de uma maneira geral eles são mais generalistas mesmo né eles a qualquer é eles aguentam qualquer problema na água assim às vezes vivem em poças bastante degradadas e ou então eles simplesmente vão é eles não não costumam ser um bom modelo para para biomonitoramento para qualidade da água enfim é para esse tipo de trabalho ecológico em rio em particular é sempre melhor o seu resultado vai ser sempre melhor usando outros grupos como efemeroptera tricóptera e plecóptera né eles sempre respondem melhor muito obrigado a próxima pergunta da Laís Oliveira além de serem predadores em fase adulta existem espécies que também são predadoras em fase larval essa é uma pergunta que foi durante a palestra do professor irmão olha Laís aí gente tá bom claro eles são predadores tanto em fase adulto quanto larval eu não entrei em detalhes larval porque o tempo é curto mas as larvas são predadoras bem vorazes elas fazem algumas elas fazem um caninho ali se escondem quando passa a presa próxima do caninho elas pegam puxam pra dentro e se alimentam algumas larvas correm atrás ali da sua presa também então a fase larval são predadoras bem vorazes também tem um estudo que mostra que um carabídeo adulto chegou a matar 100 lagartas da soja em apenas um dia não que ele comeu todas ele matou tá então ele é um matador mas ele comeu algumas mas ele é bravo ele matou depois que eu comei algumas mas eles são bem vorazes só com diversão mais ou menos tá me atrapalhando aqui calma aí deixa eu ajudar a controlar essa praga aqui mais ou menos bons ajudantes próxima pergunta do Christian que boa palestra muito obrigado mesmo uma pergunta como é que está a situação da literatura base para identificar carabit é de fácil acesso está atualizada tem bastante coisa tá mesmo o trabalho do Richard tá de de 77 que foi publicado pelo Jorge Ball mesmo que é de 77 porque ele morreu em 76 o Jorge Ball que era um canadense faleceu ano passado pegou e publicou esse trabalho apesar de antigo ainda é um trabalho muito útil tá disponível tem um site do Guilherme Ide em português que também tem umas fotos também ajuda a identificar carabit tribos esse trabalho do Richard também identifica e nesse site do Guilherme Ide tem o trabalho do Richard para baixar lá gratuito que hoje é difícil achar mas tem muito material a literatura em inglês em português é só conheço esse site do Guilherme mesmo é uma pena que o Guilherme Ide fez mestrado doutorado com o Carabdi orientado pela Sônia Casari lá no Museu de São Paulo mas ele resolveu seguir carreira acadêmica pelo menos não nas universidades nem em museu mas então para quem quer pesquisar tem muito material em inglês esse dia atrás tem um colega o Moravec ele me ofereceu um livro que ele está fazendo sobre Cicindelini da Neotropical só que é 400 dólares não dá para comprar eu mesmo ainda não comprei esse livro de 400 dólares dele são dois volumes ainda para você ter uma noção então Cicindelini da região Neotropical em dois volumes cada um custando 400 dólares é difícil mas tem muito trabalho na internet fácil acesso para poder identificar já um mês da bolsa de doutorado ainda esse livro mas tem bastante literatura é só procurar aí que da Pachá bastante tem não do Brasil tá infelizmente daí a gente vai se basear nesses outros trabalhos aí da América Latina dos Estados Unidos da Grécia da Nova Zelândia dá para a gente ter uma noção pelo menos para a gente começar a montar nosso trabalho aqui tá porque ainda no Brasil o único que a gente tem é esse trabalho do Hans Richard de 77 Próxima pergunta Ótima palestra parabéns professor doutor Ivan uma dúvida tem algum gênero que tem uma ocorrência muito grande aqui na região amazônica olha a Tainá Matos esse pessoal tá querendo me pegar todos eles orientados aí então ainda a gente fez a gente fez um trabalho grande recentemente até que na verdade coletou tudo que é bicho que ocorria até a Tainá Laís Rodrigo todo mundo fez parte desse projeto nós conseguimos identificar algumas coisas ainda tem material para ser identificado eu estou começando um projeto novo agora de Carabes a região de integração do Caeté onde eu vou fazer um levantamento vou ter uma parceria com o pessoal da Califórnia para identificar fazer a energia molecular a identificação para mim então mas nós temos o que eu posso falar assim tem as tribos que dominam são Arpalina e Pterodestina essas tribos aí dominam então os gêneros dessas duas tribos são os que vão dominar na região em todo lugar praticamente pergunta respondida muito obrigado novamente vamos para a próxima pergunta eu gostaria é uma pergunta da Raquel Costa ela gostaria de saber se algum tipo de coléptor que é considerado mais eficiente no caso de resolução de crime na entomologia forense aí já é uma pergunta mais geral então vocês podem ficar à vontade os palestrantes para responder tem duas né estéride e é vai ter tenebre quer dizer espécie né que ela está não tipo de coléptor é é estéride é tenebre 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 perdão escarabete tem um grupo de estudo lá na UFR de entomologia forense que na verdade é um grupo tradicional em coleóptora em entomologia forense lá com a professora Lúcia Massucci de Almeida e lá tem também o o Fernando Leivas da UFR que trabalha com estéride os alunos da da professora Lúcia é como Daniel Basílio é Maria Fernanda é enfim o pessoal trabalhando especificamente com o Cleber Mise é o pessoal trabalhando especificamente com coleóptoras de importância forense o Cleber Mise e a professora Lúcia Massucci eles têm até alguns artigos já listando famílias que eles coletaram em em porcos em em armadilhas para estudos forense e em que eles registram inclusive hidrofilid eu estou fazendo um trabalho com o Cleber sobre hidrofilid de importância forense é enfim é para saber bem sobre besouros de importância forense vai na quer dizer vai atrás de informações sobre o laboratório da professora Lúcia Massucci de Almeida lá da UFR que é é sucesso é eles têm inclusive um site com ela é especialista em aulinha de pesquisa dela é com filogenia de besouros porque ela orienta e supervisiona com escarabeide ela foi a minha supervisora no pós-doutorado então ela também supervisionou com hidrofilid com diversos grupos mas tem essa uma gama de alunos que se formaram com taxonomia de grupos de importância forense por causa dessa linha de pesquisa em etomologia forense lá é muito legal vale a pena e eles têm um site também realmente do laboratório de sistemática e bioecologia de coelho da UFPR eu tive a oportunidade de passar o tempo lá conhecendo um pouquinho de coccinelli com a Lúcia gente boa eu fui orientada da Sibeli então o laboratório próximo ali é praticamente o mesmo laboratório né só que cresceu e virou dois mas é surgiu unido né então só complementando um pouco do que o Bruno também falou Bruno e Ivan então claro existem basicamente três grandes famílias né que são encontradas principalmente em carcaças né e tem um interesse forense muito grande são mais estudadas que são as famílias Silfide Dermestide e Cléride sendo que dessas três famílias tem um gênero de Silfides né que eles são realmente bastante utilizados em trabalhos forenses que é o gênero Oxelitron que eu só lembro agora de uma espécie de que é chamada de Oxelitro caienenses que é uma espécie que é relativamente bastante estudada em trabalhos de entomologia forense inclusive teve um colega meu da minha turma de mestrado que trabalhou com esse grupo né que era o Eurico abraço Eurico se você estiver assistindo a gente ele trabalhou com Oxelitron e eu acho que de todas essas famílias que foram citadas eu acho que basicamente essas três são as que são mais frequentemente encontradas em estudos forense além também do que de outras que o Bruno falou né estéride escarabede também tem vários trabalhos também relatando estudos com escarabede né que ocorrem em carcaças também além dessas outras três é só pra porque quando eu falei tenebrionide eu tava com Dernestes na cabeça eu confundi mas de qualquer maneira eu não duvido que tenha tenebrionide né também importância forense muito obrigado e momento mexer rapidamente não esqueçam que a gente já teve uma edição do Artrop da Repower falando especificamente de entomologia forense então vocês podem dar uma checada aí no nosso canal aqui no YouTube e o vídeo está lá muito bacana bom aqui as redes sociais uma pergunta da Carol Sousa parabéns pela excelente palestra saudades mulher pergunta qual o principal desafio no estudo de crisomerídeos na Amazônia seria a baixa quantidade de taxônomas na região também autodiversidade né isso para grupos mega diversos é complicado sempre ter começar a estudar né algum grupo por exemplo eu estava trabalhando com o Brukini o Brukini tem a professora Sibeli Ribeiro Costa né lá na UFPR então ela é especialista no grupo já tem um tempo já e não é um grupo tão grande assim considerando os outros crisomerídeos mas quando eu comecei por exemplo a estudar a gente tem desafio de ter trabalhos muito antigos né tipo poucos taxonomistas trabalhando na região a questão também de boa parte desses tipos né por ter trabalhos muito antigos e de estarem fora do Brasil então você tem que ir para fora do país para conseguir pegar esse material tipo para conseguir realmente identificar esse material e isso é tudo taxonomia né é base para qualquer trabalho de identificação e tudo mais então qualquer trabalho de levantamento de fauna que você for fazer de algum de algum local você vai precisar identificar esse material né então aqui na na Amazônia o que quando o pessoal vem me pede para identificar a crisomeride né eu tenho acesso ali ao Museu Guilde mas ainda assim a gente sabe né eu já sei que boa parte daquele material que está identificado ali é uma identificação antiga né identificação feita lá pelos casal Pequine né e eles trabalharam ali no Guilde em 1960 e poucos e tudo mais então é esse material que a gente tem acesso ali com pouquíssimo algumas adições posteriores né principalmente naqueles grupos que eu comentei né Cassidine Galerocine e Alticine e Bruquine também tem algumas boas identificações aí a partir daquele trabalho do Bikine que ele fez ali no Guilde né mas tem o pessoal do Impa também que tem uma coleção boa ali né fora isso uma parte da coleção que tinha bem interessante ali era no Museu Nacional mas a gente não tem mais esse esse acesso né e o da de São Paulo que eu acredito que tem bastante material interessante ali da nossa região mas eu particularmente ainda não tive acesso ainda é só complementando também um pouquinho do que a Jéssica falou sobre essa questão de taxônomos aqui inclusive tá tem agora uma uma estudante doutorada que entrou agora lá no nosso laboratório que é a Lini Sampaio e ela está trabalhando com Crisomeline a sua família Crisomeline então é mais uma mais uma nova taxônomo que vai entrar agora aqui na região Amazônica e com certeza vai vai ajudar bastante nessa baixa quantidade de taxônomos né e ela falou que realmente a subfamília Crisomeline é uma subfamília pouco estudada em relação a Glerocine por exemplo né entre outros e ela está no caso lá no lá no Índa Ah que ótimo Excelente Matias Crisomelides viu para mandar identificar bom saber Ai ai já posso até estudar agora só me pensar nisso tenho muito muita coisa parada eu imagino Crisomelides é muito fácil de coletar Próxima pergunta Uma pergunta do Antônio Marques Como surgiu evolutivamente esse comportamento de associação com as fezes e abraço ao Marques Nossa Antônio cara que pergunta hein mas assim esse comportamento né de coevolução né dos rola-bochas né com as fezes existe uma discussão de qual foi assim o grande grupo né no caso os grupos que defecavam né que fizeram com que evolutivamente os rola-bochas criassem né esse hábito mas assim o que a gente sabe que basicamente a boa parte dos estudos sugerem eles indicam é que os rola-bochas eles eles surgiram né por volta do período do cretáceo período do cretáceo inferior né que eu acho que é entre 150 milhões de anos 130 150 milhões de anos e que houve uma espécie de coevolução com as agiospermas né mas não com as plantas em si mas sim com os dinossauros que se alimentavam dessas plantas então eles se alimentavam né dessas plantas elas aparentemente eram mais fibrosas elas tinham mais nutrientes né e aí a partir disso esses insetos eles começaram a se alimentar né dessas desse material fecal dos dinossauros e consequentemente esse hábito de rolar a bosta eles eles retiram remove né uma parte da da massa fecal e eles levam pra uma toca pra enterrar que também é uma coisa que é interessante de se falar que existem basicamente três tipos de escarabeínios né que três guildas né que no caso são os telecoprídios os paracoprídios e os endocoprídios não então no caso os endocoprídios eles são aqueles insetos que ficam dentro do cocô eles realmente vivem lá na massa fecal eles nadam lá dentro se alimentam lá dentro os paracoprídios eles são aqueles que removem né os pedacinhos de cocô e rolam a massa fecal e os telecoprídios eles cavam cúneis né galerias debaixo da da massa fecal e eles degradam a partir dali mas realmente esse comportamento essa associação das fezes é acredito que ela surgiu justamente uma espécie de coevolução com as angiospermas né e os dinossauros que se alimentavam dessas plantas muito obrigado pela resposta próxima pergunta do Gustavo Lisboa a encrustação em resina seria mais adequada para a preservação da pigmentação voltando àquela pergunta que eu fiz a Jéssica anteriormente sim é por ser uma uma pigmentação química eu acho que tem vai sofrer degradação conforme o bicho vai vai secar não sei se a resina em si só por preservar o bicho isolado ali do oxigênio ela vai conseguir manter a pigmentação tem que ser uma coisa que eu não sei nunca testei e eu não tenho realmente literatura leitura para explicar isso para ter uma noção boa disso realmente teria que procurar muito obrigado agora a gente vai para a última pergunta Bruno você não essa já foi seria a pergunta do isso mestre universal tem uma alimentação básica geral para besouros geral besouros aquáticos que ele está querendo dizer eu acho de besouros aquáticos é eu acho porque existem besouros petófagos decompositores predadores então se a pergunta for direcionada a besouros aquáticos depende da depende do grupo porque por exemplo os hidrodéfaga os de tícides os de limites são predadores tanto os adultos quanto as larvas então eu até consegui manter os de tícides vivos por bastante tempo em aquário eles comiam uns pedacinhos de carne e peixe que eu colocava lá mas eles preferem comer coisas vivas já os hidrofilides os adultos se alimentam de material e decomposição e de alga e de limo mas as larvas são predadores então para alimentar as larvas você precisa dar alguma coisa que se mexa para elas comerem ou ficar lá com uma pinça fingindo que tem algo vivo para elas abocanharem e nem sempre isso dá certo os adultos você deixa no aquário coloca alguma coisa ali para decompor e eles vão ficar se alimentando daquilo por bastante tempo e só toma cuidado com o cheiro que vai ficar na água depois então pessoal gostaria de perguntar a vocês se vocês têm algum comentário adicional não só gostaria de agradecer ao grupo por convidar e fazer esse grupo maravilhoso aprendi bastante coisa com todo mundo também legal gostei bastante também um abraço a todos os orientados e orientação aí desculpa se eu esqueci de falar o nome de algum tá Giovanni fica bravo né também queria agradecer ao convite a oportunidade de estar aqui dividindo esse espaço com esses outros três grandes pesquisadores eu sou o único curia seca daqui da palestra é sempre né é muito bom a gente poder falar sobre besouro poder falar sobre morfologia essas adaptações essas curiosidades eu tenho uma paixão imensa por esse grupo então sempre que tiver esses bate-papos assim então pode pode me chamar pode falar em qualquer lugar se quiser tirar uma boa dúvida pode puxar um assunto eu sou realmente apaixonado por esse grupo e eu queria realmente agradecer mais uma vez Eu queria agradecer ao Flávio por ser o nosso host aqui hoje agradecer a Thalita e o Rodrigo por entrar em contato com a gente agradecer o convite agradecer ao grupo realmente o projeto é super legal e dizer que quem estiver assistindo que ficou interessado em trabalhar com besouros aquáticos ou com qualquer grupo de besouros mas especificamente com besouros aquáticos tem muito o que se fazer tem um grupo de pesquisa bem forte aí na região norte de insetos aquáticos lá no INPA com a Neuza em que eles têm uma linha de pesquisa com besouros aquáticos com o César Benetti com a Daniara com a Larissa agora fazendo doutorado para o Profilide e aqui para o Sul para o Sul, né para o Sudeste falem comigo tem a UFRJ tem o Laboratório de Entomologia da UFRJ e no que precisarem entrem em contato comigo eu ajudo no que for dou um jeito de arranjar a bibliografia o que for necessário para quem quiser começar e seguir e o Momento Jabá também eu atualmente estou como editor assistente da revista Checklist então vocês alunos que estão fazendo as suas monografias e trabalhos com levantamentos de espécies de determinadas regiões tem artigos com novos registros que queiram uma boa revista para publicar Checklist é uma boa opção e orientadores que estão aí com seus trabalhos e seus alunos engavetados porque revistas não aceitam lista de espécies não aceitam novos registros por si só a Checklist está aí para poder publicar todos esses tipos de trabalho e é isso e agradecer muito muito obrigado bom novamente eu queria agradecer em nome de todo o grupo do Check a todos os palestrantes e a nossa audiência aqui uma tarde muito enriquecedora justamente esse evento ele surgiu diante dessa necessidade de levar um pouco da ciência que a gente constrói diariamente a todo mundo e é isso uma boa tarde boa noite ou bom dia novamente e encontro vocês no próximo Artropo da Happy Hour grande abraço valeu gente até mais tchau tchau gente adeus